Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas! Estou aqui com essa live de hoje, que é algo que vocês não vão acreditar. Tanta bênção que o Senhor tem para entregar hoje aqui para a gente através do testemunho dela, não somente por isso, porque ela mora em Israel diante de tudo que está acontecendo lá. Nós iremos falar um pouquinho sobre isso também. Ela é linda, gente. Ela é uma pessoa muito linda, uma princesa do Senhor. É uma bênção poder conhecê-la um pouquinho mais de perto e escutar do testemunho dela e saber um pouco mais de Israel. Ela está na parte sul, que é a parte onde está tendo os ataques mais fortes. E ela pediu para que, antes dela começar a falar, que eu colocasse aqui esse vídeo, que é o Salmo 121 em hebraico. Hoje a gente vai até aprender um pouquinho de hebraico aqui, viu, gente? Live aqui também é cultura, para a honra e glória de Deus. Então, agora eu convido a Orr. Ela vai explicar também porque ela decidiu escolher esse nome para colocar aqui. Hoje ela vai ser Orr. E ela tem um significado para isso. E é isso, gente. Seja bem-vinda, Orr. Muito obrigada. Que Deus te abençoe por tudo isso que você tem feito aqui, dispondo do seu tempo para contar o seu testemunho, compartilhar com todos aqui, para ficar gravado no canal, para que todos possam receber dessa bênção através da sua vida. Para a honra e glória de Deus. Seja bem-vinda e fique à vontade para falar o que você sentiu aí, que você deve falar. Mas eu estou curiosa para saber o porquê do louvor e também o porquê desse nome. Amém, Cris. Obrigada. Shalom a todos. Agradeço a Deus, primeiramente, e a Cris por essa oportunidade de estar aqui contando o meu testemunho, contando as bênçãos do Senhor, mesmo neste momento difícil aqui em Israel. Como a Cris comentou, eu moro na parte sul de Israel, perto de onde houve os atentados, onde caem os mísseis, mas até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor nos guardou. Então, eu sou grata a Deus pelos livramentos dEle. E, primeiramente, explicar o nome para vocês. Or, em hebraico, significa luz. Então, quando eu estava orando, Deus colocou no meu coração este nome, porque, em meio a tantas pessoas que estão em trevas, e querendo trazer trevas para as nossas vidas, querendo apagar a nossa luz, então, este nome representa que a luz de Deus possa estar na minha vida e que possa alcançar cada um de vocês também. Então, este é o nome. E sobre o hino, é o Salmo 121, como a Cris comentou, cantado em hebraico, porque existem vários salmos que, até hoje, ainda se cantam aqui em Israel, em hebraico, exatamente como está escrito na Bíblia, como vocês puderam ver aí a tradução. E é louvado, até hoje, aqui em Israel, os cânticos de Davi em hebraico. E este salmos, o 121, é um salmos que, desde 2010, ele me marca, porque, quando eu me casei com o meu ex-marido, eu escolhi este salmos para entrar no dia do casamento. e eu não sabia, na época, o que era o salmos. Eu escolhi porque eu gostei do som e falei, ai, está lindo. E, na época, estava na moda colocar esses salmos aqui em Israel para as noivas entrarem. Então, eu escolhi ele e só depois do casamento foi que meu hebraico melhorou e eu consegui saber que este era o salmo 121 cantado e é um salmos que me acompanha, porque, nos momentos mais difíceis, eu elevava os meus olhos ao Senhor e sabia que era só Dele que vinha o meu socorro. E Ele foi o meu socorro bem presente na hora da angústia, nos momentos difíceis, e me sustentou, me livrou, livrou minha vida, minha casa e, para a honra e glória Dele, eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês sobre as maravilhas que Ele fez na minha vida e crendo que será de bênção para a vida de vocês também. Se você ainda está num relacionamento, Deus irá te fortalecer. Não esqueça que existe um Deus que não dorme e que está o tempo todo olhando por você e mesmo nos momentos mais difíceis. Ele está com você e Ele é fiel e poderoso para transformar toda lágrima em riso. Assim que obrigado, Cris. Ai, linda, linda, linda. Já sentiram como ela é especial, né, gente? Ela é demais, ela é demais. É muita emoção. Toda vez que eu estou com ela você sente o amor de Deus, você sente o poder de Deus, você sente... Ai, eu não sei. Vocês vão sentir. Vocês também vão sentir. Já estão sentindo, né? Muito forte isso em relação ao louvor. Interessante, né? Que você não sabia, na verdade, você não tinha prestado atenção porque na época você não entendia ainda o hebraico, né? Ao ponto de entender tudo. Sim, na época eu sabia o hebraico, mas o hebraico falado na rua, porque existe o hebraico usado no dia a dia e existe o hebraico que é mais culto, que é o hebraico da Tanar, que é da Bíblia. E... Então, eu ainda tinha dificuldade para entender. Sim. Então, eu escolhi só porque eu gostei de como que era a música. E só depois que eu fui descobrir e... E falou muito ao meu coração. Na época eu não sabia, mas depois eu entendi o porquê de eu ter escolhido esse salmo para entrar no dia do meu casamento. Sim, olha, porque o testemunho Deus já viu lá atrás que isso ia fazer toda a diferença no processo e hoje você aqui dando o seu testemunho ele já sabia de tudo, né? Então, com certeza. Já estava tudo diante dele e foi um salmo que me fortaleceu muito nos momentos difíceis. Então, ele sabia de todas as coisas, sabia o quanto seria importante para mim e me fortaleceria espiritualmente. Então, eu sou grata a ele. Por mesmo sem saber eu ter escolhido esse salmo. Sim. Conta um pouco para a gente, como é que foi a sua vinda porque você morava no Brasil, né? E você decidiu ir para Israel. Como é que foi essa mudança? Quantos anos você tinha? Vai chegando assim, se você puder contar um pouco dessa transição porque ao mesmo tempo que você vai dar seu testemunho desse relacionamento tem toda uma história, né? Que tem a ver com Israel e tudo mais. E já por conta do que está acontecendo hoje aí você também poder falar um pouquinho sobre essa situação e poder também ensinar a gente um pouquinho mais sobre a cultura de vocês que eu achei muito interessante várias coisas que você compartilhou. Eu já tenho tudo anotadinho aqui para perguntar, já dá. Mas conta para a gente como é que foi toda essa mudança de vida, quantos anos você tinha até você conhecer, né? O seu ex-marido para a gente entender um pouco como que foi tudo isso. Então, Cris, eu sou descendente de sobreviventes do Holocausto. Meus bisavós são sobreviventes do Holocausto. Eu nasci numa família judia-messiânica. Judeus-messiânicos são judeus que receberam Jesus como messias. Então, eu fui criada numa igreja evangélica, mas também guardando as festas judaicas, a cultura judaica. E aos sete anos, meu tio veio visitar Israel e quando ele voltou naquela época não tinha celular de foto, eram aquelas fotos que tinha que revelar. E quando ele voltou daquele dia, eu tinha sete anos de idade, eu falei, eu tinha esse desejo de vir para Israel muito forte em mim. Todas as pessoas falavam que queriam ir para os Estados Unidos, que queriam ir para a Europa, e eu sempre falava Israel. Então, quando eu tinha dezesseis anos, a gente da família, famílias judaicas no Brasil, recebem um jornal sobre as notícias da comunidade judaica. e, através de um desses jornais, eu vi uma propaganda sobre vir estudar em Israel. E aí, eu me inscrevi, fiz um ano de provas, tudo, e vim para Israel. Mas, no final, eu já vim como imigrante. Eu me naturalizei, todo o meu grupo veio como turista, com visto de estudante, e eu já vim me naturalizando. E o Senhor me mostrou tudo como seria isso, porque no começo, eu estava em um grupo e aí, no final, minha irmã veio por esse grupo e eu fui enviada para outro. mas, desde aquele momento, assim, Deus sempre mostrando e direcionando. E, então, aos 17 anos, eu cheguei em Israel, que era um sonho desde os 7 anos de idade, porque eu li a Bíblia e eu imaginava como que seria andar pelas ruas do que está escrito ali na Bíblia. E, quando eu cheguei aqui, confesso que eu tomei um susto, porque eles falam muito forte, e eu não entendi hebraico. Eu cheguei aqui falando somente shalom, era tudo o que eu falava. Então, quando eu cheguei, eu levei aquele susto, assim, de ver a maneira deles falarem. Eles falam muito forte e eu falei, gente, aqui eles brigam o tempo todo. Eu quero voltar para o Brasil, porque aqui eles não têm esse jeito calmo de falar, né? Mas, depois, eu entendi que é só o hebraico, o jeito de falar que é, mas que eles têm um coração, assim, muito, muito grande, muito lindo. Eu amo ver a união que existe aqui do povo judéu. E, então, eu vim, estudei aqui. Depois, minha família toda veio para cá, meus pais, minha irmã, meus tios, avós, todos se mudaram para Israel. E aí, eu terminei o colegial aqui, trabalhei, fui voluntária no exército no exército de Israel. Aqui em Israel, é obrigatório o exército, tanto para mulheres, quanto para homens. Os homens servem por três anos, as mulheres por dois. Eu serviço, eu só fui voluntária por dois meses, por motivos de saúde. Eu pedi para sair, porque eu ainda estava com a cabeça do Brasil. mas eu me arrependo, porque é uma experiência única. Aí, chegou o ponto que eu fui para a universidade. Eu fui aceita na Universidade de Jerusalém, que era o meu sonho. Consegui uma bolsa, comecei a estudar. Estava super feliz. Um pouco antes de eu entrar na universidade, de eu começar. Foi onde eu conheci o meu ex-marido. Ele, eu conheci ele, assim, na rua, através de um amigo em comum que encontrou na rua. Eu estava indo para o curso e ele, oi, oi, e saímos, mas nada mais que isso. E, depois de um tempo, uma amiga em comum que estava no exército, falou assim, veio passar um fim de semana na minha casa, na casa da minha família, e falou assim, ah, eu conheci um sonho, um soldado que ele, aqui em Israel se fala soldado sozinho, porque quando um soldado não tem família aqui, que é alguém do exterior que imigrou para Israel, mas sozinho, não tem família. Aí, ela falou assim, ah, eu posso convidar ele para ir se encontrar com a gente? aí, aí eu falei, aí eu falei, tá, tudo bem, foi assim, um grupo de amigas, falei, tudo bem. E aí, quando ele me viu, ele falou assim, ah, lembra que a gente se conheceu naquele dia? E eu nem lembrava, porque já tinha passado, assim, quase um ano, então, aí ele ficou conversando comigo, tudo, e aí a gente acabou ficando nesse dia, e aí a gente começou a sair. E saímos por uns dois, três meses, e aí eu comecei a estudar em Jerusalém. Nisso que eu comecei a estudar, eu estava mais focada em realizar o meu sonho, nos estudos, no que, eu não estava querendo um relacionamento nesse momento, então, eu não estava levando muito a sério aquilo, e até que chegou um dia que eu saí da universidade, e eu vi ele parado, fardado, né, que ele estava no exército, ele estava com a far, parado na frente do meu, da universidade, e eu tomei um choque, assim, tipo, o que ele está fazendo aqui, porque ele tinha que estar na base, e aí ele falou que tinha inventado uma mentira, e pego uma licença médica, e ido lá para fazer uma surpresa para mim. Só que eu senti, assim, super invadida nesse momento, porque a gente só estava ficando ali, então, e do nada ele aparece lá, não tinha, acho que nem, não tinha chego a três meses, era dois meses e pouco, e a pessoa já aparece lá, e já, é, se apresenta para todos os meus amigos com o meu namorado, e, assim, foi muito invasivo. Então, naquele dia, eu terminei com ele. Uau! E falei para ele que, assim, não dava, que, que eu não estava preparada naquele momento para um relacionamento, e, enfim, eu terminei, só que ele não aceitou, ele ficou me, me ligando, mandando mensagens, foi, assim, demais, ao ponto de eu bloquear ele, porque foi, é, foi, assim, tipo, uma semana, duzentas ligações por dia, mensagens, e, assim, estava uma coisa surreal, e, nem respeitava quando eu estava na escola, na universidade, continuava mandando, então, eu falei, não, não dá, mandei um texto gigante para ele, bloqueei ele. Olha, agora, deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa aqui, porque, assim, normalmente, esse love bombing pega pessoas carentes, né, isso não pegou você, porque essa é a parte do love bombing, aquela coisa, intensidade, pelo contrário, contigo, ele, ainda, você se afastou ainda mais, né? Sim, porque naquele momento, eu estava com um emocional forte, eu estava focada em outras coisas, eu estava focada nos estudos, eu estava realizando um sonho, que era estar na universidade de Jerusalém, então, o meu foco estava naquele momento nos estudos, e não em um relacionamento, então, mesmo que foi todo aquele love bombing de dar presentes e tudo, porque nesses três, dois meses e pouco que a gente ficou, teve presentes, aí, todo o tempo, ligação, mensagens de amor, falando que se apaixonou por mim, logo na, naquele dia que a gente se encontrou um ano atrás, sendo que a gente só se cruzou na rua, ele estava com um amigo meu, foi tipo, oi, tchau, como, sabe, assim, tudo aquilo. Rapidinho, curiosidade aqui, como é que fala oi e tchau em hebraico? Oi é shalom, shalom é paz e também é oi, e tchau é usado também, shalom, só que, eu vou explicar, quando você diz adeus, que você não vai ver mais a pessoa, então é shalom, mas se você vai ver a pessoa, é leitra oto, é uma palavra bem grande, leitra oto, mas, as pessoas acabaram aqui, pegando emprestado o bai, que é menorzinho, é mais fácil, mas é, tchau, seria leitra oto. Olha, que legal, interessante, adoro aprender, eu estou querendo estudar hebraico, gente, eu estou doida para ir para Jerusalém, para Israel, algo dentro de mim, que eu nunca fui, muitas pessoas vão e dizem que é algo assim, inesquecível, que é a presença de Deus, é o amor de Deus. Jerusalém é a cidade do meu coração, é a cidade que eu amo. E você morou lá, ou é? Você morou em Jerusalém? Eu morei em Jerusalém duas vezes, essa vez, quando eu fui para a universidade, e depois que eu me casei, eu também morei lá, meus filhos nasceram em Jerusalém, eu falo que isso foi um presente de Deus, porque eu amo Jerusalém, realmente, Jerusalém tem algo especial, algo de Deus, que não tem como descrever com palavras, o que se sente lá, é algo sobrenatural, você sente a presença de Deus, algo especial nessa cidade. é a escolhida de Deus. Que lindo, gente, um dia eu vou, um dia eu vou. Amém, amém. Então, aí continua, aí você falou, não quero saber, bloqueou, e ele... Sim, aí eu bloqueei ele, e falei que não queria, e continuei com os meus estudos. Aí ele parou, parou de perseguir, porque aí você bloqueou de tudo. Eu bloqueei ele, ele ainda tentou aparecer, apareceu algumas vezes na porta da minha casa, porque ele sabe onde eu morava, então ele apareceu algumas vezes na porta do meu prédio, mas depois desistiu, porque viu que eu não queria mesmo, e eu continuei os estudos, e uns meses depois, as minhas pernas paralisaram. Eu acordei um dia para ir para a escola, para a universidade, e eu não conseguia mover minhas pernas. Então, eu tive que deixar a universidade, tive que trancar a minha matrícula, e tive que voltar a morar com os meus pais, em outra cidade, aqui ao sul. Nisso, eu tive que passar pela primeira cirurgia de seis cirurgias. Uau. Aí eu passei pela primeira cirurgia, e no começo, quando eu passei a cirurgia, então os amigos vinham visitar, no primeiro, no segundo mês, mas quando começam a passar os meses, as pessoas acabam seguindo suas vidas, se ligavam, mandavam mensagem, mas eu fiquei presa a uma cama. Eu só andava, ou com andador, às vezes com amuleta, mas eu não conseguia andar distâncias muito grandes, porque eu me cansava. Então, a minha vida meio que se tornou, está dentro do quarto. só vendo as coisas, a vida passar pela janela é o que eu falava. Só com a internet, vendo pregações e tudo, mas a minha vida era dentro de casa. E com isso se passaram oito, nove meses. Assim, porque a primeira cirurgia não deu certo, então eu estava esperando para refazer, para passar uma nova cirurgia, só que eles falaram que eu tinha que esperar um ano para poder passar de novo a cirurgia nessa perna. aí, um dia à noite, meu celular do nada toca um número estranho, que aí, então, ele trocou de número, porque o dele estava bloqueado, e eu atendi, e aí ele, oi, sou eu, quanto tempo, e eu fiquei assim, em choque, tipo, não era esse número que eu tinha, tudo, mas, ah, tudo bem, aí ele falou que tinha conversado com essa amiga em comum, que convidou ele lá no passado para sair com a gente, ele falou assim, ah, eu estava conversando com ele, perguntei como você estava, e ela me disse que você passou cirurgia, que você está aí de cama, e eu queria te visitar, eu pedi o seu telefone, e queria ir te visitar, saber como você está. Aí, eu falei, ah, ok. Aí, eu já estava na parte de carência, de tudo, de muito tempo em casa, e, tipo, alguém falando, ah, que queria ir me visitar, eu aceitei. E aí, ele chegou lá em casa para me visitar, veio com flores, já veio com sorvete, e com sabor que eu gostava, ou seja, ele lembrava, então, naquele momento, eu pensei, nossa, ele lembra, mesmo que passou quase um ano, ele ainda lembra do sorvete que eu escolhi numa saída, nossa, então, mas, nesse dia, tipo, a gente só ficou ali conversando, porque eu não saía, e aí, ele começou a me chamar para, eu morava perto da praia, porque a cidade que eu morava tinha praia, e eu morava, a uma quadra e meia da praia. E aí, ele pegou e começou a me chamar, ah, vamos sair até a praia, vamos sentar lá, porque tem, assim, os restaurantes na beira da praia, vamos sentar, e tudo assim, você sai um pouco, não fica só aqui dentro de casa. E aí, com isso, ele foi meio que me ganhando, porque estava me tirando daquele momento presa dentro de casa por tantos meses. e aí, eu comecei a sair com ele, e até que ele pediu para a gente voltar. E aí, eu falei para ele, assim, bem sincera, falei que eu não amava ele. Então, que eu achava injusto a gente começar a namorar, porque eu não tinha sentimento por ele. Não, eu tinha sentimento de agradecimento por ele estar ali e de amizade, mas não sentimento romântico por ele. E aí, ele pegou e continuou insistindo, falando que por ele, tudo bem, que para pelo menos a gente tentar, porque ele me amava, e que se com o tempo eu não gostasse dele, eu visse que realmente eu não queria continuar, então, que tudo bem, que a gente terminasse. E eu acabei aceitando. A gente começou a namorar, e aí foi aquilo do Love Bomb, tipo, presentes, me mimando, me levava para baixo, para cima, e eu, com aquilo, eu me sentia bem, porque eu estava de muletas, eu estava frágil, eu estava me sentindo e eu pensava, nossa, tipo, ele está aqui, ele não tem vergonha de sair comigo assim. e então, ele foi me ganhando com isso, mas mesmo assim, eu ainda não estava apaixonada por ele, apesar de tudo isso. E aí, chegou a segunda cirurgia, e ele estava lá do lado, no hospital, aquela pessoa super cuidadosa, eu fiquei uma semana internada, e ele o tempo todo lá, mandando, levando flores, e levando coisas gostosas para eu comer, mimimando assim, no último. Então, isso foi gerando em mim um sentimento de gratidão por ele, muito grande, como se eu estivesse em dívida com ele, por ele estar comigo naquele momento tão difícil para mim. E aí, ele começou a querer que a gente fosse morar junto. E aí, eu falei para ele que não, que eu não, ele sabia da minha fé, e isso é outra coisa que eu esqueci de comentar, logo que a gente voltou, eu falei para ele que não, que eu orava, e eu queria alguém de Deus, e alguém da igreja que tivesse a mesma fé que eu, porque os judeus, eles não acreditam em Jesus. Então, eu falei bem abertamente que eu acredito em Jesus e tudo, e que eu queria alguém que tivesse o mesmo a mesma fé que eu, e que isso era muito importante para mim. Então, ele pegou e falou que não, que ele ia na igreja comigo, que ele queria aceitar Jesus, e aí, ele começou a ir na igreja, aceitou Jesus, e começou até a falar que queria se batizar, algo que nunca aconteceu, mas o tempo todo ele falava que queria se batizar, e aí, nós em família fazíamos culto em casa, na casa dos meus avós, sempre fazíamos culto em família, e ele sempre estava lá, e começou até a aprender hinos em português para cantar junto no culto, sabe? Começou assim, demonstrar que, que queria, que realmente estava querendo ser transformado, e caminhar junto comigo, na fé. Mas, era só uma máscara. rapidinho, isso é muito importante, o que você está falando, primeiro, olha onde ele veio, que é onde ele sempre consegue normalmente, na fraqueza que você estava, no caso, uma fragilidade, um momento de fragilidade, né, de vulnerabilidade, por conta das carências, por você estar ali na cama durante muito tempo, poxa, ele está aqui, né, todo mundo seguiu sua vida, mas ele está aqui, ele parou a vida dele para me levar para passear, então, assim, como não ser grata, como não querer ser recíproca a isso, alguém que está ali fazendo tanto bem para você, só que, assim, o sentimento de gratidão começou a se tornar como se você estivesse ali devendo algo a ele, né? Exatamente. O que ele tem feito ali, e lógico que nada do que eles fazem é, é de... É gratuito. Sempre vai ter um preço a se pagar, e aí depois... Eu conheci uma que ela se batizou e tudo, gente. Eles são capazes até de fazer isso, entende? Mas o coração, a transformação, a nova criatura, nada. Que é isso que é formada, né? Não, isso não. Olha só do que ele foi capaz. Tudo lindo e maravilhoso. Olha até onde eles vão para conquistar a pessoa. Para vocês verem como ela é iluminada, como ela é cheia da luz do Deus. Porque o inimigo fica doido, ele fica doido, ele fala, é essa que eu vou catar, é essa que eu vou destruir, é essa que eu vou tentar acabar. Mas como é que você vai imaginar? Sim. E tentou muito, mas Deus que me livrou, e foi na minha vida e guardou, porque senão hoje eu nem estaria aqui para contar o testemunho. mas voltando. Mas voltando, aí ele começou a pressão para querer que a gente morasse junto, e eu falei para ele que não. Então, ele começou a pressionar porque queria casar. E aí eu falei para ele que não, que eu não queria casar naquela situação de muleta, que eu queria esperar terminar as cirurgias, e que eu queria uma festa. Ele falou, então a gente só casa no civil. Ah, uma coisa, aqui em Israel não tem casamento no civil. Aqui só se casa no religioso, que é pelo Rabinato, Arabanut. mas para mim era importante também o casamento no civil, porque se você casa aqui em Israel só pelo Rabinato, não é válido o casamento fora de Israel. Então, mesmo que você aqui em Israel esteja casada no Rabinato, fora de Israel, você continua sendo solteira. Então, quem quer casar também no civil, aí as pessoas vão ou para Praga ou para Grécia casar, e aí casam no civil fora de Israel e voltam para Israel, depois para o casamento religioso, no Rabinato. Mas, então, aí ele pegou e ficou insistindo, eu expliquei que não, que eu não ia casar, que eu queria esperar, que eu tinha orado desde criança para Deus me dar um casamento, preparar, e que eu não queria que fosse dessa forma, eu queria ter uma festa, um vestido de noiva, como tem que ser. E aí ele falou assim, então tá, então vamos noivar. Aí ele fez o pedido de casamento pela rádio, até pediu uma música brasileira e fez o pedido pela rádio. Eu aceitei, só que em seguida que eu aceitei eu senti tipo um aperto no peito. Mas, ainda assim, não voltei atrás. Só que eu falei para ele, você tem que pedir minha mão para o meu pai, você tem que falar com o meu pai, senão não vou casar. Aí ele foi, falou com o meu pai, meu pai olhou para ele e falou assim, não. na hora que ele pediu minha mão, meu pai olhou para ele e falou, não, você não vai para minha filha. Uau. Ai, só que aí meu pai falou. Quando você falou que ele ia ter o seu pai, ele foi de boa ou ele ficou meio assim? Não, ele não quis, só que eu falei, se você não pedir, eu não, não vai, não vou casar contigo, você tem que pedir. E aí ele foi. Sim, aí ele foi. Aí meu pai falou assim, eu não acho que você é a pessoa para a minha filha, eu não, tipo, não dou a minha bênção, mas ela é de maior de idade, então ela sabe o que faz. E, então já estava aquele peso no coração, depois que meu pai falou isso, querendo ou não, pesou mais ainda, né? Mas ainda assim, eu continuei com ele, porque eu já estava ali, envolvida no sentimento de dívida, de gratidão e tudo mais. E aí a gente ficou noivos, e ainda se passaram mais dois anos disso. Tudo isso que eu contei desde que a gente começou até eu ficar noiva, se passou um ano. Isso que a gente ficou noivos, meus pais foram para o Brasil, de visita. E aí ficou só eu e minha irmã na casa. E aí ele achou que, ah, agora a casa está livre, eu vou poder ficar esse mês aqui na casa com ela. Só que eu não aceitei, eu falei que não, que não é porque meus pais não estavam lá, mas eu tinha a minha, o meu jeito de ser, o que eu queria, e não, para mim aquilo não estava certo. e aí ele para se vingar de mim, naquele momento eu não percebi, mas hoje eu olho para trás e vejo, naquele momento, ele comprou uma passagem, comprou não, conseguiu trabalho para trabalhar, um trabalho de Israel na Europa, para trabalhar por um mês. Então, exatamente esse um mês que meus pais ficaram no Brasil, ele foi, ele só me ligou, tipo, ó, estou indo para o aeroporto, estou indo trabalhar e volto só daqui a um mês. Foi mais ou menos assim, ah, você não quis que eu ficasse aí, então, como seus pais não estão aí, não tem ninguém para te ajudar, porque eu ainda estava de muleta, ainda estava no pós-cirurgia, tudo isso, e ele foi meio assim, ah, você não quis que eu ficasse aí dormindo na sua casa, então, agora te vira sozinha. E foi embora. E ficou um mês lá, e depois voltou tudo, e a gente continuou. Depois disso, eu passei mais uma cirurgia, até que eu comecei a ficar boa, e com as fisioterapias, comecei a andar sem amuleto. E aí, quando eu comecei a andar sem amuleto, então, vamos marcar o casamento. As coisas do casamento, eu já comecei a pagar, logo que a gente ficou noivo, porque eu tinha um dinheiro guardado, de que eu trabalhei antes de começar as cirurgias todas, então, eu comecei, já paguei o vestido, comecei a pagar algumas coisas de decoração, tudo, para o casamento, porque para ele, ele não queria festa, então, se eu quisesse festa, eu que teria que bancar. Isso é outra coisa interessante, que no Brasil, tem meio que aquela cultura, de que o pai da noiva, paga o casamento, aí é diferente, né? Então, aqui, na verdade, os casamentos, tem um acordo entre as duas famílias, no dia do casamento, se assina um acordo, que o marido escreve lá um valor, que em caso de divórcio, ele vai ter que pagar aquele valor para a esposa, e mais na festa, as duas famílias ajudam, e no casamento, eles dão presente em dinheiro, na entrada do salão, todos os salões aqui em Israel, existe cofre na entrada, e eles colocam um monte de envelopes, assim, então, quando os convidados chegam, eles já colocam o dinheiro dentro do envelope, e no próprio envelope, eles escrevem uma bem, são alguma coisa que eles querem falar para os noivos, e aí colocam no cofre, então, no fim da festa, os noivos abrem aquilo, e geralmente, esse dinheiro, os noivos usam também para pagar o salão, para pagar os gastos do casamento. Interessante, muito legal. Sim. Então, aí, onde estava, que agora eu me perdi? Então, aí você, você casou? Não, um pouco antes do casamento. E o sonho, o sonho é importante. Então, isso que eu ia falar. Um, um mês antes do casamento, eu já tinha enviado os convites, já estava tudo certo. É, minha família do Brasil, amigos, já estavam com a passagem comprada, tudo, e aí eu tive um sonho. Eu, desde criança, Deus fala muito comigo através de sonhos. e eu tive um sonho que eu estava com ele, assim, e eu via ele me traindo com uma mulher loira. Em seguida, eu via ele me traindo com uma mulher morena. E depois, me traindo com um homem. Quando ele me traía com um homem, eu chegava para ele e falava que estava tudo acabado, que eu não queria mais. e nesse momento, ele se transformava num demônio. E me agarrava pelo pescoço e tentava me matar. E quando eu estava, assim, sufocando, eu não conseguia nem sair a voz e eu só clamava em pensamento o nome de Jesus e pedindo para ele me livrar. E nesse momento que eu senti que eu já ia morrer, assim, que era o meu último suspiro, eu falei, Jesus, não consegui nem... nem pensamento, mas não conseguiu nem sair a voz. Mas na hora que eu falei Jesus, no meu pensamento, eu ouvia barulhos de correntes, mas como se fossem correntes muito grandes e muito pesadas, caindo com muita força no chão. E ele me soltava nesse momento. Então, eu via aquele demônio que estava tentando me matar, acorrentado. E eu via o céu se abrindo. E nisso, eu me chorar, desculpa, eu via a nova Jerusalém de ouro. Que lindo, gente. Que não tem como explicar. Era a coisa mais linda do mundo. E eu acordei. Na hora que eu acordei, eu tinha certeza absoluta que não era pra eu casar com ele. Eu sabia que Deus, naquele momento, estava me mostrando não casa com ele. Então, eu fui e terminei com ele. Um mês antes do casamento. Eu terminei com ele. E ele ficou fora de si. Como assim você termina comigo um mês antes? Mas mesmo assim, eu terminei. Só que eu fiquei super mal essa uma semana. Não vou mentir pra vocês. Porque eu estava já naquela dependência. Porque a gente já estava junto há quase três anos. Então, eu já estava naquela dependência dele. E mesmo que eu terminei porque eu tinha certeza que Deus me mostrou aquilo, essa semana eu fiquei muito mal pela abstinência daquele relacionamento. E aí, uma semana depois, ele me mandou mensagem dizendo que estava embaixo lá do meu prédio e que estava vindo devolver algumas coisas que eu tinha presentes, que eu tinha dado pra ele. Coisas minhas que eu vim te devolver. e que ele queria algumas coisas dele também, que era pra eu descer e dar pra ele. E aí, eu desci. Nisso que eu cheguei lá, aí ele começou a fazer o maior drama chorar. Mas aquele choro, assim, que não saía lágrimas. Então, toda vez que ele ia chorar, ele colocava a mão, assim, no rosto e fazia que estava sofrendo. E aí, ele começou a meio que jogar na minha cara que ele ficou comigo esses três anos quando ninguém estava na cirurgia, que ele que estava lá comigo. E aí, de novo, veio aquele sentimento de dívida. E por mais que eu sabia que Deus não queria aquele casamento pra mim, eu voltei com ele e aceitei casar. Então, aqui eu quero deixar, fazer um parêntese e deixar uma palavra pra você que está me ouvindo e você ainda não é casada, mas está buscando a direção de Deus, primeiramente. E se Deus te falar não, eu digo por experiência própria. Você pode sofrer a abstinência por uns meses, você pode chorar e sentir falta, mas estar debaixo da vontade de Deus é a melhor coisa que você pode ter pra sua vida. Porque você sair da direção de Deus tem um preço. E não é fácil. Deus é misericordioso, Deus guarda, Deus livra, mas desobedecer a Deus sempre tem um preço, sempre tem uma consequência da desobediência a Deus. Então, se você não é casada, busque a Deus, busque direção de Deus e esteja pronta com o coração realmente aberto e os ouvidos atentos pra ouvir a voz de Deus. E não só falar assim, ai Deus, me mostra, mas não querendo muito que Deus mostre. Realmente, abra o seu coração e peça pra Deus porque ele com certeza vai te guiar a você tomar a melhor decisão pra sua vida. Amém? Que linda. Ai, isso é bem sucedido, gente. Isso é muito lindo e muito forte. Porque embora, embora estamos aqui, tem esse testemunho, né, do que Deus fez, porque ele nos ama e assim, quando a gente pede, ele vem e transforma maldição em bênção, ele transforma tudo, né, em nossas vidas pra melhor. Mas realmente, teve o... A consequência. Esse é o deserto, né, sei lá como é que a gente está aí, mas não é fácil pra ninguém. Mas é verdade, isso que você falou, é que de todo jeito coopera pro nosso bem. Então estamos hoje aqui pra honra e glória de Deus. Mas eu podia ter evitado muito sofrimento, né? através do que você passou, que muitas que estão aqui possam, então, aprender com, vamos dizer, com aquilo que a gente, uma vez, não vou nem dizer... Com a experiência. É, com a experiência, pra que não passe pela mesma dor ou por algo até pior. Amém. Amém. Bom, então... Você estava falando depois, da parte do casamento também, que eu lembrei agora que foi a hora que eu te fiz a pergunta que você meio que se perdeu um pouco, eu não me aguento, eu tenho que perguntar. E a gente... Não faz perguntar. Mas foi porque você estava falando que você tinha o dinheiro guardado e você foi pagando as coisas, né? Praticamente, você pagou tudo, ele, tipo assim, não queria festa, então, assim, ó, você quer tudo que você que pague, né? Exatamente. Até a roupa dele do casamento fui eu que comprei, fui eu que levei ele pra comprar a roupa, o terno, tudo, o sapato, porque, por ele, era capaz dele de camiseta e bermuda no casamento. Esse um mês que você disse que terminou antes do casamento, você já tinha enviado convites? As pessoas estavam com o filho do Brasil e tudo, famílias? Tudo, já estava tudo certo, já tinha fechado com o salão de festas, com tudo, já estava tudo ok, e... Aí, essa uma semana que a gente ficou separado, eu fiquei mal, e ao mesmo tempo eu fiquei pensando como que eu vou falar pra todo mundo que acabou e que terminou e eu não sabia como. Então, tipo, muitas pessoas nem ficaram sabendo que a gente terminou e voltou, só as pessoas mais próximas, óbvio, mas... muita gente nem ficou sabendo que uma semana a gente ficou separado antes do casamento. e aí, quando chegou o casamento, na despedida de solteiro, minha prima que mora em Londres veio pra cá e estavam minhas amigas e naquele momento eu lembro de ter falado pra elas que eu não queria casar com ele, que eu não amava ele, mas que eu sentia que eu estava em dívida com eles e elas falaram não casem, mas eu casei. E aí, no dia do casamento, na festa, estava tudo lindo a festa, só que também já começaram a acontecer coisas assim, o dono do salão entrou e arranjou confusão no final do casamento, quando a gente acabou de casar ali no religioso, a mãe dele, que também veio do país dele pra cá pro casamento, eu não conhecia ela antes, ela chegou aqui uma semana antes do casamento, mais ou menos, ela olhou pra ele e falou assim, no seu próximo casamento, você não faz uma festa dessa. E, tipo, a gente tinha acabado de casar e ela já falou isso ali naquele momento. Então, eu fiquei com aquele, aquela coisa ruim, tipo, nossa, eu acabei de casar e ela já está falando pra, no próximo casamento, não fazer festa, já está desejando a nossa separação e tudo, porque, da forma que eu fui criada, pra mim, era casamento pra vida toda, não importa o que aconteça, você vai lutar pelo casamento e, com Deus na frente, vai dar tudo certo. Aí, terminou a festa e a gente foi pro apartamento dele e aí foi a primeira vez que eu fui pra dormir lá e pra ficar no apartamento dele. isso foi a lua de mel, é isso? Sim. Na noite foi tudo bem, tudo maravilhoso, só que eu falo sempre que eu dormi com uma pessoa e eu acordei no dia seguinte com outra. Eu falo sempre que a sensação que eu tenho é que eu me casei com uma pessoa e no dia seguinte quando eu acordei já era outra pessoa. É como se ele tirou a máscara e falou pronto, agora eu não preciso mais disfarçar porque ele sabia o quanto eu não aceitava o divórcio pra minha vida, ele sabia o quanto como era a minha família e quanto eu iria lutar e quanto eu continuaria ali apesar de tudo. Então, pra ele foi muito simples. posso tirar a máscara, não preciso ir tirando aos poucos. Foi muito assim boom pra mim da noite pro dia. E naquela manhã minha mãe me ligou porque eles iam levar a gente pro banco que nessa época a gente não tinha carro e nesse momento ele já começou a querer me afastar da minha família. Ele simplesmente naquele momento que eu atendi a ligação da minha mãe que ela queria saber só que horas era pra eles virem buscar a gente ele tava com um controle de televisão perto dele ele pegou e tacou o controle pra cima de mim com toda a força tacou meu celular e falou que não era pra eu ficar atendendo a minha mãe que não era pra eu falar com a minha família e eu fiquei assim em choque com aquilo só que ele sabia que a gente ia pro banco então ele tentou amenizar as coisas antes e aí ele falou não é porque eu quero que a gente curta esse momento agora é o nosso momento momento só nosso a gente esperou tanto por esse momento pra tá só nós dois então aí ele voltou assim em seguida a ficar todo fofinho como se nada tivesse acontecido a gente foi pro banco eu entrei na conta dele coloquei como conta conjunta eu entrei pra conta dele e aí naquele momento eu que não tinha dívidas eu passei a ter uma dívida de 170 mil chequeles que era o que ele tinha de dívida na conta uau então eu entendi porque ele mudou e ficou fofinho porque ele sabia o que ia acontecer em seguida né sim e aí é antes da gente casar a gente tinha combinado já que como eu tava melhor eu não ia ter que mais passar cirurgias então quando a gente casasse a gente se mudaria pra Jerusalém pra eu retomar os meus estudos então a gente só ia ficar morando mais três meses ali e depois se mudaria nesses três meses antes da mudança pra Jerusalém ele simplesmente pediu a conta do trabalho e falou que ia tirar as férias esses três meses ou seja ele tinha uma dívida que acabou sendo minha também e ele resolveu ficar em casa que ele não ia trabalhar que ele ia ficar três meses tranquilo em casa e aí eu o dinheiro eu recebia um dinheiro que era muito pouco do governo então ele com isso eu me virava pagando o aluguel e com um pouco de dinheiro que tinha sobrado das economias de tudo foi o que a gente foi sobrevivendo esses três primeiros meses de casado e também pra pagar o primeiro aluguel do apartamento que a gente alugou em Jerusalém sim isso é importante falar também aqui misturando um pouquinho das duas coisas é super caro morar em Jerusalém você estava comentando comigo bem mais caro do aparte sul e norte muito muito os lugares mais caros de se viver em Israel é Tel Aviv e Jerusalém Jerusalém ainda é mais caro por ser a cidade que todo mundo quer morar então a diferença assim pra você ter uma ideia na época em Askelon a gente pagava 1.200 chequels e em Jerusalém a gente ia pagar 3.400 a diferença assim era é bem grande de de aluguel mas aí eu fiquei morando esses esses três meses ali e eu descobri que no andar de cima da no apartamento de cima da minha do apartamento dele né que ficou sendo o meu esses três meses moravam garotas de programa de alto luxo de de luxo né e muitas vezes vinham homens tocar campainha lá do apartamento que eu estava morando com ele achando que ali era onde as garotas de programa moravam e e aí eu sempre tinha que falar não é um andar acima era um andar acima e nisso é quando eu me casei eu comprei um monte de lingerie um monte de coisa porque eu gostava disso e ele nunca queria ele falava pra eu tirar ele falava que isso não não dava tesão nele que ele não sentia nada quando colocava aquilo e ele queria que eu colocasse uma camiseta velha e eu falava pra ele eu não vou colocar essa camiseta velha e foi assim por esses dois meses então quando chegou faltando um pouquinho pra gente se mudar um dia no final da tarde ele virou pra mim e pediu pra eu colocar uma lingerie e eu achei super estranho aquilo porque por dois meses e pouco ele sempre falando que aquilo não aceitava ele que ele não gostava daquilo e do nada ele pediu pra eu colocar uma lingerie e eu estranhando mas fui ele pegou e falou assim que ele queria fazer uma surpresa que era pra eu ir pro quarto nessa época a gente morava num estúdio então era só o quarto assim a sala e a cozinha no mesmo andar era no mesmo cômodo era bem pequenininho e ele falou pra eu ir lá me trocar e só vim quando ele me chamasse e eu fui e ele ficou lá na sala e aí quando ele me chamou que eu saí do quarto eu tive um choque porque tinha um homem um entregador de pizza parado na porta ou seja ele me chamou pra ir pra sala pro entregador de pizza me ver naquele jeito e aí eu vou tomei aquele choque e óbvio que o entregador também tomou um choque eu acredito que ele abriu a porta bem devagarinho e ficou esperando o entregador chegar primeiro que ele pediu a pizza eu nem sabia que ele pediu porque se eu soubesse que tava chegando óbvio que eu não sairia daquele jeito do quarto mas eu acho que ele pediu ele planejou tudo naquele momento e ai desculpa Cris e ai ele pegou e então quando eu saí o entregador tomou um susto eu também tomei eu voltei correndo pra dentro do quarto e ele ficou falando comigo em espanhol pro entregador não entender o que ele tava falando então ele começou a me chamar e falando vem aqui pra eu seduzir o entregador pra ele ver a mulher que ele tinha e e eu falando pra ele que não e ele tipo querendo meio que me obrigar me persuadir a sair a seduzir o entregador pra ele ver eu chorei muito nesse dia eu me senti muito humilhada porque eu eu senti que ele quis que o entregador pensasse que eu era uma daquelas garotas de programa que moravam em cima então foi muito difícil esse momento pra mim imagina foi bem humilhante imagina você sair assim esperando encontrar o seu marido achando que ele tá fazendo uma surpresa pra você e na verdade não era bem a surpresa que qualquer mulher estaria esperando do seu marido veja foi tudo de caso pensado ainda mais porque ele porque ele não falou com você no idioma que o rapaz ia entender e ele querendo que você o que trouxesse o homem pra ele ficar ali vendo você ter relação com o homem ah gente isso é muita promiscuidade isso é sujeira de demônio mesmo Deus me livre isso não é normal gente Deus me livre sim foi muito difícil e depois disso ok nos mudamos pra Jerusalém calma 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 essa história o homem foi embora você voltou você falou alguma coisa não eu não saí do quarto eu só falei pra ele que eu não ia sair aí o homem entregou a pizza e foi embora né e aí ele ainda ficou seduz você o homem da pizza que eu vou embora e eu não saí mais do quarto eu fiquei muito ofendida naquele dia eu fiquei muito machucada porque da forma que ele falou era como se eu fosse um objeto que ele queria mostrar sim não como um ser humano com sentimentos não como a esposa dele sim só um objeto que ele queria mostrar olha olha ela então foi foi bem difícil esse dia pra mim depois que o homem foi embora assim eu a gente acabou discutindo mas eu não conseguia gritar eu nunca fui uma pessoa de gritar assim então eu chorava e isso é algo que até hoje eu fico brava comigo porque quando eu fico nervosa eu choro e aí então ele falava as coisas e eu só chorava nesse momento só chorava e passou eu perdoei aí um dia ele chegou e olhou pra mim e falou assim eu te traí do nada aí eu como é que é do nada assim foi um dia de tarde a gente tava na sala assim eu tava até a gente ia terminar de limpar tava só tirando o pó guardando umas coisas do nada ele falou assim você me traída como é que é aí ele pegou e falou assim que depois dessa uma semana que a gente ficou separada antes do casamento quando a gente voltou ele falou assim pra eu me vingar de você pelo que você fez que você terminou comigo um mês antes do casamento então eu saí com fulana e era uma pessoa loira então meu sonho daí já e você conhecia ela? era alguém conhecido? era uma amiga dele que eu conheci através dele ok e mais velha que ele mais velha que a gente e ele foi a primeira pessoa que ele me traiu e depois em seguida ele veio e falou que naqueles primeiros meses que a gente estava ele me traiu com uma pessoa morena uma outra pessoa ou seja logo nos primeiros três meses já duas coisas do meu sonho tinha se realizado e não foi o suficiente pra ele me contar ele ainda fez questão de ligar pra moça morena né e colocou no vivo a voz pra eu ouvir a conversa dele e ele falando com ela assim super querida ela não sabia que eu estava ouvindo e ele falando como tinha sido e ela falando que tinha sido maravilhoso porque eles tem isso da sedução e tudo então ela estava já apaixonada por ele também de novo ele tentando te humilhar fez de propósito dá pra ver que ele é sádico isso é psicopatia já ele é psicopata né sim totalmente e então só um minuto eu só vou tomar um golinho d'água me perdoem não precisa pedir não eu estou aqui tomando o tempo todo se você quiser ir no banheiro também pode que a vontade a gente espera aqui viu eu também tranquilo só um golinho d'água e então a gente se mudou pra Jerusalém eu voltei pra universidade e tinha as coisas muito ruins já no meu casamento no meu dia a dia em casa só que eu estava muito feliz porque eu tinha voltado a realizar o meu sonho eu tinha voltado pra universidade então eu estava muito feliz com essa parte da minha vida que depois de quatro anos eu tinha conseguido voltar ele conseguiu um trabalho só que no começo ele não parava em trabalho era tipo um mês aqui outro mês ali não parava nada estava bom porque sempre tinha algum problema alguma coisa que ai não lá eles não me valorizam lá eles isso lá eles aquilo sempre a empresa tinha algum problema que ele não parava nos trabalhos né e eu a universidade aqui em Jerusalém é período integral então eu estudava desde as oito da manhã e tinha dias que era até as quatro tinha dia que era até as cinco e tinha uma vez na semana que era até as sete da noite mas aí quando eu chegava da universidade aí eu limpava a casa correndo fazia janta ele já deixava comida pra marmita pra ele levar pro trabalho no outro dia e pra já ter comida pronta então eu como ele ficava brigando que eu não podia falar no telefone que eu não podia nada não podia fazer nada quando ele chegava do trabalho eu tinha que estar ali à disposição dele e e nem podia fazer os meus trabalhos da universidade nada enquanto ele tava ali acordado então quando eu chegava da universidade era aquele aquelas horas até a hora que ele dormisse era só pra dar atenção pra ele e ele era doente por sexo eu na época não sabia que isso não era normal mas ele queria ter relações oito nove vezes ao dia tipo era algo que não era normal naquela época eu não sabia isso é outra coisa importantíssima que psicopata principalmente sociopata psicopata eles tem isso eu escuto em vários relatos vários testemunhos falando sobre isso e uma coisa só que eu quero não quero deixar passar em branco o seu sonho revelador primeiro foi com a loira depois com a morena e depois foi um homem o homem ele pulou esse aí ele não te contou não eu fiquei sabendo só que mais pra frente teve o homem também só que foi mais pra frente só que o homem ele não é ele não admitiu é com certeza é mas aí nisso que ele viu que eu tava feliz com a universidade ou seja por mais que ele tentava me atormentar em casa com as coisas reclamar de tudo é naquela época eu não tinha filhos então a minha casa assim parecia a casa de de boneca assim sabe tudo no lugar tudo limpo tudo cheiroso tudo depois que vem as crianças aí é brinquedo aqui brinquedo ali a gente tenta manter né mas você parou naquela época era só nos dois então a casa sempre tava limpa organizada é então ele não tinha só pra te falar rapidinho que eu dei uma cortada fazendo pergunta mas você tava falando daquela coisa de oito nove vezes por dia era isso que você tinha parado de falar e não sei o que mais você ia falar que aí me veio então era esse momento que eu chegava da universidade era pra isso era pra me dedicar a casa e a ele fazer o tipo o que ele queria que a gente fizesse e só quando ele dormia que eu podia ir fazer os meus trabalhos da universidade as minhas coisas porque eu não podia nem pensar mesmo que eu tivesse um bom tutorial de trabalho porque a universidade não é como escola que é uma coisinha ou outra é bastante coisa eu não podia então eu tinha vezes que eu varava à noite fazendo as lições e no dia seguinte a mesma coisa mas eu tava feliz porque eu tava na universidade nos meus sonhos e aí é óbvio que ele não tava contente de me ver feliz né e aí ele começou a falar que então ele tinha um problema em um dos testículos e que talvez ele não pudesse ser pai e que se eu demorasse muito pra engravidar ele nunca poderia realizar o sonho dele de ser pai aí começou essa briga diária porque eu falava pra ele que eu queria terminar os meus estudos e depois sim ter filhos mas que aquele não era o momento a gente não tinha nenhum ano de casado não tinha nada e eu não queria parar de tomar eu tomava antigo concepcional eu não queria filho naquele momento porque como que eu ia eu esperei quatro anos pra voltar pros estudos e ele sabia disso e ele tinha aceitado antes do casamento porque isso era algo que eu tinha falado com ele o quanto isso era importante pra mim eu tinha até falado pra ele assim eu vou porque aqui a faculdade dura de dois a três anos não é por ser período integral então é menos tempo nos anos e eu falei então eu vou termino a minha faculdade e aí quando eu me formar e tiver um trabalho já trabalhando na área que eu queria estudar fisioterapia e me especializar em fisioterapia infantil por causa das minhas cirurgias né aí eu falei depois aí eu trabalho e você pode deixar de trabalhar e pode estudar fazer algo que você queira algo que você goste pra você também ter uma um diploma uma profissão assim então já era algo que a gente tinha que ele tinha aceitado que a gente tinha conversado antes do casamento só que aí depois disso ele começou a querer colocar um monte de impedimentos pra pra eu deixar os estudos aí primeiro foi que ele não parava em trabalho então o dinheiro não não tava chegando aí graças a Deus na universidade tipo as pessoas que tinham notas altas eles escolhiam algumas e davam bolsa davam presente em dinheiro pros alunos que iam bem então várias vezes assim no último segundo Deus preparava teve um uma coisa assim que não tem muito a ver com a parte dele mas um testemunho que eu gostaria de contar veio agora aqui na minha mente é nisso que a gente tava sem dinheiro eu tinha que pagar o aluguel no dia seguinte eu tava desesperada e eu de noite tava faltando vamos dizer como se tava faltando dois mil e alguma coisa pra enterar e eu orei a noite e falei pra Deus assim Deus falta dois mil e tanto ainda falei os quebradinhos pra Deus assim sabe falei pra amanhã e eu tenho que pagar o aluguel e o Senhor vê minha situação eu não tenho de onde tirar esse dinheiro Senhor por favor tem misericórdia e eu passei a noite bem desorando que ela manda pedindo a misericórdia de Deus quando foi no dia seguinte eu cheguei na universidade assim eu tava bem pra baixo bem triste tudo e quando eu cheguei a diretora me chamou assim logo que eu entrei eu pus o pé na universidade a diretora me chamou vem aqui uma sobrevivente neta de sobrevivente do holocausto né ela mandou uns cheques aqui e a gente escolheu pra dar pra você um desses cheques e aí ela pegou e me deu um envelope eu agradeci tudo quando eu abri era exatamente o valor com os quebradinhos que eu tinha pedido pra Deus a noite então mesmo com todos aqueles momentos difíceis ainda eu vi a mão de Deus ali cuidando e me ajudando aí eu comecei a trabalhar também depois da escola da universidade eu ia trabalhava algumas horas e aí ficou essa loucura assim eu tentando dar conta de tudo da casa e ele brigando todo dia eu chegava em casa era aquele inferno porque ele brigava que ele queria filho e como que eu não ia dar filho pra ele até que um dia eu recebi uma ligação que eu ia ter que parar tudo eu recebi uma ligação do meu médico né falando que eu tinha que no mesmo dia assim me internar porque eles iriam ter que me operar de novo urgente porque outras pessoas que fizeram a mesma cirurgia que eu teve complicações com o que eles colocaram e algumas pessoas morreram outras ficaram com câncer porque soltava níquel e cromo no corpo então que eu tinha que retirar naquele minuto a prótese que me colocaram no osso nos ossos das pernas né nos dois lados e aí eu me internei e fui pro hospital passar a cirurgia isso era numa sexta-feira e aí eu fui e no domingo de manhã eu operei e só pra explicar pra vocês domingo aqui em Israel é como se fosse segunda-feira pra vocês é dia normal da semana aqui o único dia do descanso é o sábado que é o shabat o sábado ele começa na sexta-feira à noite quando aparece a primeira estrela no céu e ele termina no sábado quando aparece a primeira estrela então domingo é dia normal todo mundo estuda todo mundo trabalha aqui a escola funciona escola, universidade de domingo a sexta-feira sexta-feira é mais curto porque as pessoas tem que se preparar pra entrada do shabat do sábado então sexta-feira sim é meio período se estuda até meio dia no máximo até a uma da tarde e também se trabalha até mais ou menos esse horário porque aí todas as famílias tem que se preparar pro shabat no sábado aqui não funciona nada não tem transporte público não tem supermercado aberto nada é o dia do descanso o dia as pessoas vão na sinagoga os que não são religiosos e não vão na sinagoga é o dia de estar em família dia pra Deus e pra família então não tem não tem como sair se você não tem carro no sábado aqui em Israel aí eu operei só que aí essa cirurgia já foi diferente ele não apareceu toda aquela fofura que ele tinha sido antes do casamento agora ele não apareceu no hospital e eu ligando pra ele pedindo pelo amor de Deus pra ele vir porque eu já não tinha mais desculpa do que inventar pra minha família e pras pessoas do porque ele não tava lá comigo não tinha nem ido me visitar no hospital dessa vez eu fiquei duas semanas duas semanas e meia mais ou menos internada e meia assim uns três dias antes dele de eu ser liberada do hospital ele veio pra passar o shabat lá no hospital comigo depois de eu chamar ele por duas semanas aí ele veio só que eu me arrependi no último de ter chamado ele porque aí ele como ele veio sem a sem a vontade sem vontade de estar lá então ele meio que começou a se vingar de mim eu tava na cama então eu não podia recém-operada eu não conseguia me levantar da cama sem ajuda não conseguia me mover sempre minha mãe ficava lá comigo me ajudando e ela foi muito importante né em todas as cirurgias agradeço a Deus pela vida dela porque sempre esteve ali comigo e e aí nesse dia que ele chegou lá o que que ele fazia eu precisava vamos dizer eu preciso tomar eu tava com sede queria um copo d'água então ele colocava o copo assim a uma distância da cama pra eu não conseguir pegar por mais que eu me esticasse pra eu não conseguir pegar e não me dava o copo e eu me esticava e eu pedindo por favor e ele fazia como se não era com ele aí começou a receber mensagens ligações de mulher que eu ouvia a voz de mulher e eu falava quem é ele não se mete assim ou seja já começou a me tratar muito mal é eu queria ir no banheiro eu precisava de ajuda pra descer pra poder pegar o andador e andar até só que eu precisava de ajuda pra descer da cama eu não conseguia sozinha e ele colocava o andador longe da cama e aí eu tinha que ficar esperando até que uma enfermeira passasse pra pedir pra enfermeira me ajudar porque ele tava sentado ali do lado e ele falava não me incomoda você não queria que eu estivesse aqui eu tô aqui agora não me enche era bem assim e então era bem cruel nas pequenas coisas e aí chegou ele foi embora passou três dias eu recebi alta do hospital fui pra casa e no dia que eu cheguei em casa ele quis ter relações sexuais só que eu estava com a perna aberta de cima assim da parte do quadril até mais ou menos perto do joelho porque colocaram trocaram a prótese que eu tinha no osso então tiveram que abrir de cima abaixo tudo e eles não costuraram com pontos assim de linha eles fecharam como se fosse com grampeadores assim então tinha os grampos aqui como 45 grampos ou 55 era alguma coisa assim mas era mais de 45 grampos de cima abaixo e eu cheguei em casa e aí ele quis ter relações e aí eu falei pra ele eu não tenho como eu estou recém operada e aí ele continuou insistindo e eu falei pra ele que então eu tocaria ele eu falei eu te toco pra não pelo menos você vai se satisfazer só que eu não tenho condições e aí neste momento ele me pegou e me jogou pra cima da cama e veio pra cima de mim sem se importar que eu estava recém operada com a perna aberta abaixo com os grampos e ele forçou a relação sexual e eu implorando pra ele pra ele parar porque ele estava me machucando e só um minuto Cris desculpa não estou te ouvindo Cris não precisa pedir desculpa não fica tranquila desculpa a todas então ele me jogou e eu falando pra ele que estava doendo estava doendo a minha perna estava me machucando e ele não quis saber e os pontos os grampos abriram e aí começou a descer sangue da minha perna do corte na cama e sujar toda a cama de sangue dos pontos e eu falando pra ele parar que os pontos estavam abrindo da cirurgia os grampos estavam saindo e pedindo por favor pra ele parar e ele não parou até que ele terminou quando ele terminou ele ficou em pé nos pés da cama olhando pra mim e não era ele tipo era os olhos dele era o próprio demônio ali eu chorando muito porque eu estava chorando pela situação eu estava chorando pela dor assustada vendo os pontos abertos o sangue por tudo e eu pedi pra ele perguntei pra ele porque ele fez isso porque não me respeitou chorando e ele olhou pra mim e falou assim nem como mulher você serve você é um lixo e virou as costas e saiu do quarto eu fui pra sozinha me levantei com a com a muleta com muita dor e eu morava num prédio que eu morava no primeiro andar e não tinha elevador era escada então eu tinha que descer as escadas e eu sozinha fui com a pedir pra ele me levar no não é no pronto-socorro é como se fosse tipo como se falasse em português esses postinhos de atendimento que tem nos bairros assim pra algum médico poder costurar fechar de novo a operação e aí ele pegou e falou que não que não era pra eu encher as paciências dele que ele agora ia dormir e aí ele foi dormir e eu naquela situação desci as escadas com a muleta morrendo de medo de cair porque eu tava com muita dor naquele momento tremendo muito e tinha que me equilibrar na muleta e eu tava tremendo muito eu tava muito nervosa só que nesse momento eu ainda não tinha conhecimento de que isso era um estrupo de que eu tinha sido violada porque na minha cabeça ele era meu esposo então eu não sabia que dentro do casamento isso também podia ser uma violação eu tava mal pela situação por ele ter me machucado por não ter me respeitado num momento pós-cirurgia e era uma cirurgia muito séria ele não me ter respeitado aquele momento de dor meu eu tava à base de morfina e aí eu fui pro postinho peguei um táxi e fui pro postinho pro médico fechar eles perguntaram o que tinha acontecido mas eu já tinha tanto medo dele que eu não tive coragem de falar o que aconteceu voltei pra casa e aí no dia seguinte eu fui pra universidade porque mesmo com a muleta eu não queria deixar os estudos eu não queria perder aquele ano porque se eu parasse eu ia ter que começar tudo do zero de novo e aí seria a terceira vez que eu ia tá começando do zero então mesmo com a muleta com tudo recém-operada duas semanas e meia da cirurgia eu já voltei pra universidade e aí nesse dia eu tive a primeira crise de pânico eu nem sabia o que era crise de pânico e eu tive a primeira crise de pânico nesse dia e eu tava esperando pra ir pra universidade e ficou tudo preto minhas mãos ficaram formigou todo meu corpo e eu caí ali e as pessoas me socorreram chamaram a ambulância me levaram pro hospital e aí foi onde eu descobri que eu tive uma crise de pânico e aí óbvio perguntam o que foi eu falei que era por causa do pós-cirurgia que eu tava com muita dor e talvez isso que aconteceu e eu voltei pra universidade só que eu entrei em depressão e eu não percebi e se passaram alguns meses assim e eu que era uma pessoa super alegre eu sempre era aquela pessoa que sorria que falava com todo mundo que participava que ajudava todo mundo ali na universidade eu deixei de falar com todo mundo e eu não percebi até um dia que eu fui chamada na diretoria e estavam todos os professores ali da universidade e a diretora numa reunião e eles queriam saber o que tinha acontecido comigo eles falaram você entra na sala você não participa mais você não fala nem oi nem tchau você entra sai e é como se você fosse uma zumbi porque você tá ali só que você não tá você tá parecendo uma morta viva a gente quer saber o que aconteceu e aí naquele dia foi onde minha ficha caiu que eu parei pra pensar e ver como eu estava desde o do que tinha acontecido comigo então eles pediram pra eu conversar com a psicóloga da universidade e foi aí onde eu descobri que eu tinha sido violada contando pra ela o que tinha acontecido só que aí ele começou a aumentar a crueldade no sentido de ele começou a colocar vídeos de serial killers pra mim porque quando eu me dei conta que eu tava em depressão e que ele tinha me violado eu quis me divorciar foi a primeira vez que eu pedi o divórcio pra ele e aí ele pegou e falou assim nem morta ele falou assim primeiro eu te mato mas você não vai se divorciar de mim e aí depois disso ele começou a colocar vídeos de serial killers pra assistir e ele colocava bem alto os vídeos e falava eu poderia ser um serial killer eles foram burros porque eu jamais seria pego e aí ele começava a descrever o que ele faria em detalhes assim absurdos e ele falava eu ainda ia deixar minha marca em cada mulher pra elas saberem pra polícia saber que foi a mesma pessoa e falava assim e você sabe que eu posso te matar a hora que eu quiser e ainda faço parecer um acidente e eu ainda vou ser o viúvo que todo mundo vai falar ai coitadinho então ele começou a fazer um jogo psicológico pra me colocar medo e ele já tinha me afastado bem dizer de todo mundo minha família morava em outra cidade porque como eu me mudei pra Jerusalém eu fui pra outra cidade longe da minha família eu via minha família mas já não era com aquela frequência era as vezes porque ele nunca queria que a gente se encontrasse então ele me afastou de tudo e daí ele começou a fazer esse até ai não era físico tirando a violência mas a violência não era física era mais psicológica emocional e de quebrar as coisas dentro de casa de ameaças o tempo todo que ia me matar e e falando os detalhes de como ele poderia ser um serial killer ai Cris tá ficando muito longo como que pode continuar não quero cansar as pessoas imagina como é que isso vai ficar isso é surreal as pessoas precisam saber pode ficar em paz conta o que você sentir no coração porque é libertador e isso existe as vezes a gente acha que não e sabe porque que é o mais importante porque sim você falou de demônio era ali né você viu no olhar era mas a pessoa permite não coitadinho que o demônio entrou lá e faz o que quer e ele não tá sabendo né não é assim gente e outra se a pessoa percebe isso porque é que não busca ajuda eles tem prazer eu falo assim a pergunta não é se eles querem se existe cura é se eles querem essa cura eles tem prazer em estar lá nas trevas eles vão abrindo as portas e eles gostam fala de amor eles tem nojo dá ânsia neles eles tem prazer no mal eles se alegram na maldade e esse sádico psicopata demônio puro mesmo isso é importante porque as pessoas às vezes já acham que ai isso não existe a coisa da nossa cabeça gente o mundo espiritual é real ele é real ele existe então precisa ser falado sim eu agradeço a você por estar aqui compartilhando é muito importante o que você falou agora é realmente isso ele sentia cada vez que ele fazia algo pra mim eu via o prazer no olho dele ele sentia eu via tipo monstro até ele conseguir me fazer chorar até ele conseguir me deixar desesperada com medo quando ele conseguia isso tinha até aquele sorrisinho no rosto de prazer de satisfação de eu consegui e até esse momento assim eu ainda não sabia sobre narcisistas psicopatas mas aí com tudo isso que ele começou a falar sobre serial killer que ele podia ser um foi onde eu comecei e com o que ele fez pra mim de me violar e tudo que ele fazia dentro de casa pra colocar medo em mim eu comecei a pesquisar sobre isso fora que ele começou a falar que eu era louca e ele começou a fazer coisas dentro de casa pra eu realmente achar que eu tava ficando louca uma vez eu tomei que eu tomava morfina por causa do pós-cirurgia e eu não sei se ele mudou e me deu outro remédio eu não sei o que aconteceu porque eu sempre lembrava o que acontecia mesmo já faziam o que quatro, cinco anos que eu tomava morfina pras dores então e eu sempre lembrava do que acontecia e nesse dia eu não lembro de nada e ele me filmou e veio me mostrar e eu não lembrava de nada do que tinha acontecido depois que eu tomei aquele remédio então eu não sei se ele trocou e eu acabei tomando outra coisa e talvez era um comprimido branco parecido eu não sei e aí então ele ria ele me filmava e ele teve relações comigo nesse dia me filmou eu parecia como se eu tava super drogada super bêbada no vídeo tipo não era eu e ele falava olha você tá louca olha aqui tá ficando louca por causa dos remédios e ele mudava coisas de lugar se eu colocava por exemplo o meu telefone aqui eu entrava um minuto no banheiro voltava e eu vinha pegar meu telefone eu sabia que eu tinha colocado aqui em cima da mesa e aí ele falava eu falava você não viu eu coloquei meu celular aquele não você tá ficando louca não tava aí não tem telefone nenhum não sei e depois eu ia encontrar em outro lugar em outra parte da casa então ele começou a fazer coisas assim pra ou falar algo e depois falar que não falou que eu que tava louca eu que tava inventando começou muito a jogar com o meu psicológico assim que eu já tinha horas que até eu tava duvidando da minha sanidade assim que até eu tava achando será que eu tô ficando louca porque era demais era todo dia bom aí depois de um ano dessa como teve a cirurgia ele parou um pouco com a pressão pra ter filho só que logo que eu voltei a andar depois da cirurgia ele voltou com as brigas pra eu pra gente ter filhos e eu não queria e como o sadismo dele dentro de casa tudo que ele tava fazendo já tava muito mal tava assim no meu limite eu peguei e pedi um tempo pra ele eu falei que eu queria o divórcio pedi um tempo e eu fui pro Brasil eu fiquei três semanas no Brasil e fiquei com a minha família porque fazia nove anos que eu tava aqui e eu não tinha voltado pro Brasil então foi muito gostoso poder ir pro Brasil e tava tipo não tinha tirado aliança nem nada mas tinha falado pra ele que eu queria um tempo que eu queria me divorciar porque não não dava pra continuar e aí nisso que eu tava longe ele ficou fazendo love bom meu amor mensagens amorosas vídeo chamada de amor aí voltou a ser aquele fofinho de antes quando eu voltei tinha ajeitado toda a casa comprado coisas que eu gosto aí tava assim naquele amor e aí o que que aí eu pensei falei tá ele tá tentando melhorar aí ele veio falar sobre Deus porque ele sabia o quanto Deus pra mim é importante então aí ele veio falar não porque eu esqueci de falar mas no começo logo que a gente casou todo dia à noite eu tentava sentar com ele pra ler a Bíblia pra evangelizar ele e até que chegou um momento que ele ia e colocava filmes de terror quando eu queria ler a Bíblia e aí nesse momento que eu voltei do Brasil ele queria vamos voltar a ler a Bíblia todo dia juntos vamos buscar Deus pra gente vencer esse momento todas as dificuldades que a gente passou eu prometo que eu vou tentar eu não vou mais fazer isso começou assim mas nunca pediu perdão isso não deixa eu perguntar duas coisas aqui primeiro o que você crê que fez com que ele permitisse você ir pro Brasil já que ele te ameaçava de morte e tudo nesse momento ele cedeu né e quanto tempo vocês estavam casados quando tudo isso começou a acontecer esse esse love bomb a aula já tava indo pros três anos três anos e você ficou casada quanto tempo com ele? sete anos uau então nesses três anos aí você foi pro Brasil quando você voltou tava o príncipe encantado de novo sim aí tava o príncipe encantado é aí vamos falando de Deus vamos nos apegar com Deus eu não vou fazer mais essas coisas mas ele nunca pediu perdão ele nunca reconhece o que ele fez ele tá falando fazendo promessas mais promessas mas não e aí naquele momento eu peguei ainda tava com o pensamento de que não casamento é pra vida toda e ele tá querendo fazer um esforço pra pra nossa família tudo então vou continuar tentando e aceitei não se divorciar e continuar casada e aí nesse momento de de reconciliação eu fiquei grávida tomando pílula eu fiquei é eu fiquei grávida nessa reconciliação e aí algo que eu gostava muito de comer ele trouxe nesse momento de love e vom e tudo e quando ele trouxe eu tive que sair correndo pro banheiro pra vomitar porque me deu um enjoo muito grande naquele momento tipo eu falei não não pode ser ai é porque na minha cabeça ok tô dando mais uma chance mas eu ainda falava se não mudar eu quero me divorciar então eu não queria filho naquele momento né mas eu não falei nada pra ele afinal faziam nessa época já fazia acho que dois anos e pouco quase três casamento porque no final eu não contei mas eu tive que refazer esse um ano da faculdade por causa da depressão e dos ataques de pânicos eu não consegui terminar e eu tive que recomeçar pela terceira vez e quando aconteceu isso que eu fui pro Brasil foi quando eu terminei que eu finalmente consegui terminar após três tentativas eu consegui terminar o primeiro ano e eu tava super feliz que eu consegui e aí foi nas férias que eu fui pro Brasil e quando eu voltei aconteceu eu tô tá grávida aí eu falei bom então já faziam três anos que todo dia era uma briga dele falando que ele tinha aquele problema e que se ele não fosse se ele não conseguisse ser pai a culpa seria eu porque eu esperei tanto pra ter filho e aí eu esperei até o dia seguinte de manhã fui na farmácia comprei uns dez testes fiz os testes todos positivos aí eu fiz uma caixa toda linda falei pronto agora vai acabar as brigas porque as brigas eram sempre porque ele queria ser pai então agora eu só tô grávida graças a Deus agora acabou as brigas vai tá tudo em paz e a gente vai poder continuar eu fiz a caixa com tudo coloquei o sapatinho de bebê cozinhei tudo que ele gostava de cozinhar sobremesa tudo e fiquei esperando ele pra janta jantamos quando terminou a janta eu sentei de frente pra ele na mesa e coloquei a caixa assim pra ele ele abriu viu os sapatinhos fechou olhou sério pra mim e falou assim amanhã cedo a gente vai marcar pra você fazer o aborto porque aqui em Israel o aborto é legal você pode abortar chocada eu fiquei agora como assim? sim eu também na hora eu fiquei assim porque eu tava achando que pronto agora não vai mais ter brigas agora vai ficar tudo bem porque o que ele queria tanto ai porque que ele não queria agora o que que ele falou? porque era só pra pra me infernizar né Cris? e ai ele falou que no dia seguinte ele ia marcar o aborto e que eu ia abortar que ele ia comigo mas que eu ia abortar e que ele não era o momento pra ter filho eu falei mas ontem você brigou comigo falando que queria ter filho porque que eu não queria e eu falando que eu não queria te parar de tomar a pílula e agora que eu tô falando pra você que eu sim tô grávida você quer marcar o aborto? como assim? e ele falou que não que não que não ai eu falei pra ele que eu era contra o aborto e eu falei assim Deus sabe que eu não queria ter filho neste momento e eu tô tomando a pílula mas se eu engravidei então é porque foi permissão de Deus e eu vou ter essa criança e se você não quiser ok a gente se divorcia e tudo bem mas eu vou ter a criança ai desse dia em diante eu sou mãe sou mãe solo porque ele não não foi comigo nos exames da gravidez o único exame que ele foi porque ele não teve escolha foi porque eu tinha que fazer um exame não consegui marcar a data em Jerusalém e eu tinha que viajar pra Tel Aviv pra fazer esse exame e nesse dia nevou muito em Jerusalém porque Jerusalém neva as vezes não é todos os anos todos os invernos mas quando neva neva então fecharam a cidade e eu não tinha como sair não tinha ônibus e eu tinha que chegar em Tel Aviv e ai como ele não trabalhou porque fecharam a cidade eu falei pra ele me levar pra fazer o exame e ai ele foi a gente saiu pela parte de trás de Jerusalém que é a parte dos árabes que lá tem como sair e nesse dia ele quase matou a gente que ele foi dirigindo que nem um louco e tinha neve então o carro derrapava o carro chegou a rodopiar na pista e eu grávida de quatro meses mais ou menos ele dirigia assim sempre ou ele ele sempre dirigia assim pra me assustar quando ele tava com raiva era pior muito pior ai ele ia cortando ele entrava na contramão ele brecava em cima ele era muito vingativo também de pegar a chave e riscar o carro das outras pessoas tipo se alguém fez algo no trânsito que ele não gostou ele seguia a pessoa esperava a pessoa parar o carro e sair de perto do carro e ele pegava a chave do carro dele ia lá e riscava o carro da pessoa ele passava do lado como quem não quer nada e ia assim com a mão fazendo assim zigue-zague riscando com a chave ou quebrava o espelho o retrovisor ele tipo era muito vingativo com tudo e ai nesse dia ele quase nos matou foi lá participou do exame não teve emoção nenhuma eu me acabando de chorar e ele era como se nada não era filho dele os médicos falavam que eu não ia poder ter filhos por causa do problema da minha perna não porque a minha parte de mulher eu não poderia engravidar mas que meu corpo por causa do problema que eu tenho na perna eu não ia conseguir levar uma gravidez adiante por causa do peso eu sempre tive que cuidar do meu peso eu tinha um peso máximo que os médicos me davam que eu não podia passar disso então eles falavam que se eu engordasse muito podia ser que o que o meu próprio corpo rejeitasse a gravidez e eu tivesse aborto natural e aí quando eu fui fazer o ultrassom que minha mãe que foi comigo chegaram a enfermeira e fiz fazer a médica fazendo o exame né e aí elas começaram a cochichar eu pensei que tinha algo de errado eu fiquei super preocupada né falei ai meu Deus do céu será que tem algo ruim com o bebê e tudo até que eu cheguei e perguntei falei falem de uma vez se tem algo ruim me fala porque vocês não param de cochichar e tudo e aí elas pegaram e mostraram lá no televisor e tinha dois mas eu estava grávida de gêmeos então pra mim foi um choque assim mas ao mesmo tempo foi dupla honra apesar de toda a situação com ele mas foi um milagre duplo na minha vida porque pra alguém que não podia ter filhos estava grávida de gêmeos que lindo que lindo graças a Deus apesar do tanto de nervosos e coisas que eu passei na gravidez toda com ele e ainda quando eu estava no sexto mês ele trouxe a mãe dele pra ficar na nossa casa e aí foi muito pior porque ela não me deixava comer ela mudou todos os meus móveis minhas coisas de lugar ela me dava três tomatinhos cherry sabe aqueles tomatinhos cherry pequenininhos assim ela me dava três tomatinhos cherry e falava que eu só podia comer aquilo porque eu não podia engordar e eu falava eu estou grávida de gêmeos e ela não você tem que se cuidar você não pode comer e todo dia ela descia e eu esperava ele lá embaixo pra falar mentira de mim pra ele brigar mais ainda comigo ou seja minha vida já não era fácil com ele e ela ainda só piorou é já entendemos de onde vem a toxicidade dele né porque a mãe também desde o casamento já se morreu exato exato e bom eu vou tentar aqui diminuir um pouco pra não ficar tão grande a live meus filhos nasceram graças a Deus tava tudo bem só que depois que as crianças nasceram ah quando eu tava os bebês estavam pra nascer a minha bolsa eu tive um pouco de perda de água eu pedi pra ele pelo amor de Deus pra me levar pro hospital ele falou me deixa em paz que eu tô dormindo e eu falei eu tô com perda de água e a mãe dele quase me botou pra fora da minha casa porque o filhinho dela tinha que descansar então que eu não podia incomodar ele mesmo eu estando com perda eu tive que esperar uma amiga vir me levar pro hospital e quando chegou a hora do parto eles já estavam eu tive que fazer cesárea e aí já tinham me dado a anestesia local pra começar a cesárea e ele não aparecia pro parto dos filhos deles ele foi aparecer assim no último segundo quando já estavam começando a abrir ele chegou correndo lá pra coisa e aqui em Israel ele teria direito a 10 dias de licença pra ficar comigo com os filhos ele foi trabalhar em seguida saiu de lá e foi trabalhar e e tudo e daí em diante a briga era que eu tinha que trabalhar eu vou tentar assim resumir bastante daí começou a briga que eu tinha que trabalhar eu com os bebês recém-nascidos ele não me ajudava com nada e daí a briga era que o que ele ganhava não era suficiente e que ele tinha que eu tinha que trabalhar que eu tinha que trabalhar e aí eu comecei a abrir o meu negócio de casa quando as crianças tinham um ano eu fiz a festinha deles e fiz a decoração porque aqui em Israel não tem esse costume do Brasil de fazer festa decorada personalizada aqui eles põem meia dúzia de balãozinho um bolo canta parabéns pipoca e salgadinho e tá tudo certo e talvez compre uma pizza assim é aqui e aí eu fiz uma festa pras crianças tentei fazer estilo Brasil porque foi muito difícil achar as coisas aqui então eu tive que eu mesma imprimir da internet tentar fazer o que deu e fiz a festa decoração das crianças e aí uma pessoa que tava na festa gostou e ela também tem gêmeas e ela os filhos dela faz um mês dois meses depois dos meus aí ela falou você não quer fazer a decoração pros meus filhos e eu te pago e assim eu comecei a trabalhar com decoração de festas com personalizados e daí passei pra comida comecei a vender comida brasileira aqui pros salgadinhos aqui e começou a crescer Deus começou a abençoar e começou a crescer só que primeiro era foi um ano do nascimento das crianças até a festa de um ano foi ele brigando porque eu tinha que trabalhar e trazer dinheiro quando eu comecei a trabalhar e conseguir dinheiro pra casa aí ele começou a me diminuir aí ele chegava em casa e eu cozinhava ele jogava minha comida no lixo e falava que tava impossível de comer aquilo que a minha comida era horrível quando eu tava preparando as coisas pra vender os docinhos tudo ele falava assim quem vai comprar isso sua comida horrorosa quem vai comprar esse lixo ou seja o tempo todo me colocando lá pra baixo e aí apesar de tudo isso ainda teve eu tive o diagnóstico do meu filho com um ano e três meses meu filho foi diagnosticado com autismo severo eu tenho um casal de gêmeos uma menina e um menino e o meu filho foi diagnosticado com autismo severo então naquele momento foi assim tipo o boom em mim eu fiquei três dias saí de novo em depressão porque já tava tudo e só que eu falei não eles não tem pai então eu não posso me deixar cair eu tenho que me levantar e aí eu comecei correr atrás das coisas e aí foi nesse meio tempo que ele me envenenou nesse ele desde que depois que ele ficou há vários anos assim pulando de trabalho em trabalho ele começou a trabalhar numa empresa de químicos que vende químicos pra todos os tipos de químicos pra empresas farmacêuticas pro exército de Israel e aí então ele tem acesso a muitos químicos e foi daí que ele começou a falar a me ameaçar que ia me matar com algo e que ninguém ia se dar conta aí um dia ele veio e me ofereceu pra comer algo que ele tinha preparado eu tava com as crianças e nessa época assim tipo ele nunca fazia nada ele só brigava era todo dia briga todo dia era um inferno ele ia ameaçar que ele ia me matar o tempo todo e do nada ele chega com um prato de comida não descansa come algo que ele não fazia só que eu tava tão cansada naquele dia porque meu filho por causa do autismo quase não dormia ele dormia uma hora por noite então tipo eu tava muito sobrecarregada e aí ele veio com a comida eu não tinha comido nada naquele dia eu falei então ok eu comi meninas depois que eu comi passou um tempo eu que tava bem eu comecei a passar muito 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 mal eu comecei a vomitar sem parar ia ter diarreia tudo junto nada parava dentro de mim eu desmaiei e não tinha força de ficar em pé eu achei que eu ia morrer naquele minuto e eu liguei correndo e pedi pros meus pais vim me pegar que eles moravam assim nisso eu já tinha saído de Jerusalém porque o trabalho dele transferiu ele aqui pra uma cidade no sul e quando as crianças tinham três meses e aí eu já tava morando na cidade com minha família e aí eu fui pro hospital e nesse dia eu até pedi pra minha mãe me filmar e eu filmei assim com as últimas forças que eu tinha falando que se eu morresse que eram pra investigar ele porque eu tinha certeza que tinha sido ele só que aí bom cuidaram de mim eu não denunciei ele ainda com medo apesar disso dele ter me envenenado eu não tive coragem de de denunciar ele que foi ele porque eu tinha muito medo dele bom vou passar mais adiante o meu negócio cresceu graças a Deus eu importei comecei a trabalhar trouxe minha mãe minha irmã todas trabalhando juntas e trouxemos máquinas do Brasil e Deus tava abençoando só que aí ele começou a ser muito cruel e ao mesmo tempo começou não vir pra casa muito ele ficava dormindo na casa desse amigo que é o terceiro a terceira traição a gente acha que já tá ruim o suficiente o negócio consegue piorar só que por um lado eu ficava mal por ele não vir só que por outro era tão horrível quando ele tava dentro de casa um alívio que aí quando ele não vinha eu já até sentia um alívio tipo graças a Deus hoje ele não veio pra casa que eu posso ficar aqui tranquila com as minhas com os meus filhos sem ficar com medo de que ele vai me matar que algo vai acontecer e até aí não tinha chego a violência nas crianças teve teve violência física também dele comigo dele me deixar com o olho roxo dele me machucar e mas eu sempre continuava naquela esperança de que Deus pode transformar Saulo em Paulo só que é a pessoa tem que querer e ele não se arrepende de nada e muito bem dizer tudo que ele fez de mal ele até diz que eu inventei que nunca aconteceu que eu sou louca então como que alguém pode ser transformado e abrir o coração pra Deus pra Deus entrar e mudar se ele nem sequer admite que ele errou pede perdão e não sente remorso nenhum e pra você ter uma ideia assim de como ele era psicopata comigo teve um dia que ele fez tantas coisas que eu achei que eu ia morrer na verdade eu tava tendo uma crise de pânico muito forte só que naquele momento eu achei que eu tava morrendo e ele olhou assim pra mim e falou assim por que você não morre de uma vez eu nunca me importei se você morrer e essa é a vez que eu menos me importo de todas então tipo ele mesmo falou com a boca dele que ele nunca se importou e que aquela vez era menos ainda tipo morre já você tá me fazendo um favor que eu não vou ter que sujar a minha mão é o que ele sempre quis né mas Deus é mais e aí chegou o dia que nesse dia foi a gota d'água eu tinha fechado um serviço pra fazer um casamento em Jerusalém sempre Jerusalém tá na minha vida na cidade que eu tanto amo e nesse dia ele voltou e era uma sexta-feira e ele voltou depois já fazia dois dias que ele não tava em casa e eu já sabia que ele tinha me traído com homem porque nisso eu coloquei a gente vira tipo melhor do que a gente da CIA né ele deixa a gente doida paranoica de olhar as coisas e aí eu peguei mensagens e vi e aí eu coloquei um detetive atrás dele eu paguei pra um detetive seguir ele e aí sim tive certeza que ele me traiu com este amigo desculpa gente então eu tomo mais um copinho d'água e aí ele ficou dois dias fora de casa e voltou quando ele voltou era na sexta-feira eu tava falando com a cliente e eu tava com as crianças no quarto então daí em diante quando ele chegava eu tentava ficar no quarto com as crianças ou tipo me manter distante pra evitar que meus filhos vissem aquele inferno proteger eles e ele entrou eu no meio da ligação com a cliente ele entrou e começou a falar assim a partir de amanhã você vai fechar o seu negócio domingo você vai lá e fecha o seu negócio e acabou e você agora vai ficar em casa só cuidando das crianças eu ganho o suficiente você não precisa trabalhar aí eu peguei e falei assim pra ele que não que eu tava estudando e ele fez de tudo porque queria filho pra fazer eu parar de estudar infelizmente sim quando nasceram como eram gêmeos eu tive que deixar os estudos e depois ele ficou brigando que eu tinha que trabalhar foi um ano brigando e agora que eu tava trabalhando ele ficou dizendo que ninguém ia comprar que era um lixo que isso que aquilo e agora que Deus abençoe eu vou fechar e vou ficar em casa sem fazer nada sem fazer nada não só cuidando das crianças mas tipo querendo tirar a sua alegria porque querendo sim as minhas realizações sempre e aí eu falei pra ele que não que eu não ia fechar e aí continuei falando com a cliente porque nisso a cliente ouviu o que ele falou e ela ficou super preocupada porque faltava ela ia casar exatamente na outra sexta-feira faltava uma semana ela falou pelo amor de Deus você não vai me deixar na mão porque ela tinha fechado a decoração a comida tudo com a gente então imagina eu falei não não se preocupa sim já tá tudo ok domingo a gente resolve e eu desliguei e aí nesse dia eu saí ali do que eu tava trocando o meu filho que mesmo que ele já tava com dois anos e pouco ele ainda tava de fralda por causa do autismo ele ainda não não tinha conseguido passar o desfraude então eu tava ali trocando o meu filho e falando com a cliente e ele chamou a minha filha pra cozinha e eu tinha feito a janta de xabato tava a janta toda lá e quando eu saí do quarto ele colocou a minha filha em pé do lado do lixo e começou a abrir panela por panela e jogar toda a comida que eu tinha cozinhado dentro do lixo e olhou pra minha filha uma criança de dois anos e meio e falou assim pra ela você e seu irmão não vão comer o xabato inteiro e a culpa é da sua mãe nisso eu fui correndo peguei ela no colo abracei ela fui levá-la pro quarto e o meu filho que tem autismo entrou em crise e deitou no chão tendo uma crise ai desculpa crise não imagina nesse momento que meu filho entrou em crise ele foi lá e chutou começou a chutar o meu filho em crise nesse momento eu não pude mais nesse momento eu peguei os meus filhos acalmei o meu filho da crise quando o meu filho se acalmou eu coloquei um desenho pra ele dentro do quarto tranquei a porta do quarto dele e eu saí de lá e falei assim pra ele por sete anos você me chama de louca por sete anos você me humilha você tenta realmente me enlouquecer só que hoje você vai ser a louca ai eu fui pra cima dele e ele ficou eu tenho certeza que foi Deus que não deixou ele fazer nada porque o nível de psicopatia dele é muito grande e naquele momento ele sim poderia ter me matado mas eu acho que foi Deus que me livrou naquele momento só que toda aquela raiva que eu aguentei porque como eu falei eu não gritava eu nada eu só chorava eu não sabia falar então eu não sei se foi choque dele dele ficar por primeira vez eu responder e eu não só chorar ele ficou assim e eu parti pra cima dele e falei assim tá acabado domingo eu vou dar entrada no divórcio e aí ele foi pro quarto ficou em choque só que quando foi no sábado isso foi na sexta-feira à noite antes de entrar o shabat no fim da tarde aí quando foi no sábado ele veio falar ainda como se nada ele achou que eu falei ali no momento do nervoso e que como as outras vezes que eu tinha pedido o divórcio ele vinha fofinho e depois eu voltava atrás só que ele ultrapassou um limite pra mim e o meu limite era os meus filhos eu fui aguentando enquanto a violência era comigo e fui eu jejuava eu pedia a Deus por favor pela transformação dele porque eu realmente acreditava que se alguém quer ele pode ser transformado eu achei muito forte que você falou que você ia orar na em Jerusalém né sim eu ia no muro das lamentações e eu ia no túmulo de Jesus porque lá tem um sentimento de paz tão grande e sempre vem os grupos de turistas então eles tocam arpa então e dentro do quem já teve a oportunidade de vir pra Israel quem ainda não teve e vai ter em nome de Jesus a oportunidade de vir aqui conhecer e poder ver que dentro de onde é o jardim do túmulo né que é um jardim e lá tem a rocha onde dentro da rocha eles escupiam furavam assim pra fazer o túmulo então é dentro da rocha tem um quartinho que foi eles foram cavando e fizeram um quartinho dentro da rocha que é o túmulo e aí em volta é todo o jardim e nesse jardim ele tem vários lugarzinhos que é com banquinhos assim que eles fizeram especialmente pra quando vem as caravanas das igrejas pra poder fazer a Santa Ceia ali então tem os banquinhos e aí quando vem as caravanas eles cantam ali fazer um culto né de Santa Ceia então eu gostava muito de ir lá e nos momentos assim ia lá e falava me derramava aos pés do Senhor e pedia a Deus pela transformação dele e quando estavam tocando a arfa então aí que você sente que o céu desce né era aquele sentimento de paz que não tem explicação eu lembro de algo muito forte que você falou não sei se você ainda vai chegar nessa parte mas não quero deixar passar despercebido não pode estar perdão a Deus mas que você orou pra que Deus transformasse que você orou pediu a Deus perdão por você ter continuado não ter escutado os avisos mas que ele transformasse em uma audição essa oração eu fiz a Deus realmente eu tava esquecendo numa dessas vezes que que assim eu não tava aguentando mais que a única coisa que me fortalecia era justamente ler o salmo 121 e clamar a Deus pelo meu socorro do céu que ele olhasse pra mim e numa dessas vezes eu olhei pra Deus clamei e falei assim Senhor eu sei que eu errei eu sei que o Senhor me mostrou que não era pra eu me casar com ele e eu ainda assim casei mas eu sei que o Senhor também é poderoso pra transformar a maldição em bênção então Senhor transforma ele pra gente poder te servir juntos pra ter uma família abençoada eu falei Senhor repreende todo mal transforma essa maldição em bênção e pedir perdão a Deus por não ter dado ouvido no que ele me mostrou lá antes e por ter sido teimosa e seguido pelo caminho que eu escolhi e não que era o caminho de Deus pra minha vida mas deixa eu falar uma coisa aqui também que é muito importante pra todas as pessoas que também estão aqui que passam por isso e pensam e sentem isso né todos nós em algum momento desses abusos a gente acaba pensando e sentindo isso ok mas existe outro lado né existe o nosso sentimentos existe o nosso acreditar ter esperança então assim o coração a intenção é o que Deus olha a sua intenção era boa então ele conseguiu te pegar nisso então a maldade é dele a intenção no coração maldosa dele o caráter ruim ele então assim esse sentimento de culpa que eles tentam colocar até mesmo depois de tudo isso nós perante Deus fazemos oramos e pedimos perdão porque a gente entende mas Deus já nos perdoou ele sabe que a intenção nunca foi essa né então por isso que ele cuida e livra é muito forte isso que você falou principalmente porque você vê quantas pessoas eu vejo que ficam com medo de se divorciar outro dia teve um relato de uma pastora na verdade Deus tornou ela pastora durante esse abuso e ela se divorciou então você vê você jejuando quantas pessoas dão aqui testemunho que jejuaram oraram anos e anos e anos madrugada sem dormir você ali orando falando pra Deus Deus ele é poderoso pra fazer só que existe algo chamado livre-arbítrio a pessoa tem que querer e eles querem a questão é quer? muitos não querem porque se dependesse de nós se dependesse de Deus da nossa vontade a vontade de Deus já tinha acontecido não existiriam essas pessoas né com certeza com certeza não mas é como você falou livre-arbítrio e eles tem que querer só que é ele não quer não reconhece deixa eu só falar assim uma coisinha pra encerrar aqui no domingo eu fui de entrada no meu divórcio no sábado eu falei ele veio como se nada tivesse querendo nada tinha acontecido querendo outra vez com o love bomb sendo fofo querendo fazer eu voltar só que eu falei não amanhã e eu fui ah e outro detalhe que eu esqueci de contar gente a partir do momento que eu casei ele não me beijou mais então ele tinha as relações ele só tudo mas ele não me beijava eu ia beijar ele ele virava o rosto e quando eu perguntava pra ele é o porquê ele falava ah não gosto assim não gosto mas você me beijava e por que que agora não eu não gosto e não beijava e por que eu tô falando isso porque quando chegou no dia o meu o meu divórcio saiu em três dias o que é algo muito rápido aqui pra Israel e ele sempre falava que não ia me dar o divórcio pra me matar né por isso que eu sei que foi Deus ali naquele momento que me deu o escape rápido porque se não tivesse sido rápido era capaz dele me enrolar de novo e eu ter ficado ali e dele acabar não aceitando dar o divórcio eu abri mão de tudo inclusive da Qtubá que eu te falei Cris a Qtubá é esse acordo que faz entre as famílias no dia do casamento senta o pai do noivo e o pai da noiva e aí assinam a Qtubá e ele e o noivo coloca um valor ali é pra se acaso houver um divórcio então ele tem que pagar essa quantia pra pra esposa né pra ela não sair de mãos abanando pra ela poder recomeçar a vida porque o homem é responsável pela mulher no judaísmo ele tem que cuidar o homem tem que proteger a mulher eu não sei se você quer falar sobre isso mas eu achei muito interessante quando você me falou né por detrás dos bastidores normalmente os maridos colocam um milhão né é colocam valores muito altos ele não queria colocar nada ele não queria colocar valor nenhum aí no final é ele falou assim a gente não vai divorciar mesmo porque ele sabia que pra mim não existia divórcio então que ele poderia me azucrinar me massacrar a vida toda e que eu não ia querer e quando ele falava isso também eu posso te dizer que era isso mas também era porque ele não ia te deixar em paz e te deixar ir então ele mesmo já dizia você não vai não tem como você sair de mim não você tá casando vai ficar e daqui você não sai porque eles acham que você é posse né então é um pouco disso que ele viu que você era uma segurança de certa forma pra ele mas ao mesmo tempo a posse é onde ele diz não vai com certeza o que manda sou eu né bom aí eu abri mão de tudo e meu divórcio saiu em três dias até o meu advogado ficou surpresa como assim eu dei entrada no domingo de manhã e na terça-feira de tarde eu já estava divorciada e só que aí ele tinha pago esse aluguel desse mês e aí ele pegou ele falou assim como eu paguei eu vou ficar morando aqui na casa até terminar o mês eu não vou sair e quando a gente saiu do é do tribunal aí ele veio querer me beijar aí ele veio querer me beijar e falou veio querer falar um beijo de despedida eu falei sem beijo de despedida eu implorei por um beijo por anos que você virava e você virava a cara fazia minha cara é de nojo e agora vem querer agora eu não quero já estou divorciada de você eu não sou mais escrava acabou siga e aí ele virou para mim e falou assim que por eu ter um filho especial e por eu ter este problema na perna que eu jamais vou conseguir ter outra pessoa e enfim aí começou aquela coisa de colocar você lá embaixo depois do divórcio já fazem seis anos que eu estou divorciada eu ainda ele não me deixou em paz nesses seis anos porque ele é bem maligno mesmo teve atentados na minha casa de jogar pedras desse tamanho assim grandonas tipo rojas para cima de mim na direção da minha cabeça ameaças enfim difamação é a coisa mais leve e chegou ao ponto de eu ter um AVC por causa de todas essas coisas que eu continuei passando com ele mesmo depois do divórcio mas só de ter aquele alívio dele não vai voltar para casa aquela paz assim o dia que eu me avancei que ele não ia voltar mais porque antes eu chegava assim das cinco horas eu já começava a entrar em pânico e nesse dia eu olhei assim para o relógio aqui para vocês e bom graças a Deus Deus não deixou ficar sequelas do AVC mas isso foi bom porque até então eu ainda tinha aquele vínculo por causa das crianças então tinha ainda tinha aquele vínculo não tinha quebrado porque eu tentei pelo medo que eu tinha dele eu tentei manter uma amizagem entre aspas assim com medo das represárias com medo das ameaças com medo de tudo só que a partir do momento que aconteceu essa situação que eu tive o AVC por causa disso daí em diante então não virou contato zero porque ainda tem as crianças e sim eu tenho que falar o horário para ele ver as crianças e tudo mas é só isso é só que horário vem pegar que hora vai trazer e nada mais e foi libertador porque eu senti que esse vínculo que tinha ainda mesmo depois do divórcio se quebrou então quando falam do contato zero é muito importante eu ouvia sobre o contato zero mas não não tinha ideia de como ele é realmente importante para você conseguir quebrar esse vínculo e poder seguir sua vida e ter uma nova vida a vida que Deus tem para você que Deus tem para nós então desculpem eu ter falado muito eu tentei resumir assim ao máximo eu não tenho noção do quanto essa live é importante e eu creio que vai abençoar muitas e muitas e muitas vidas glória de Deus foi perfeito assim você conseguiu contar tudo do início ao fim é tanto conteúdo é tantos detalhes é libertador e você é prova viva né do milagre de Deus porque você é filha amada do Senhor isso é maravilhoso é esperança para as pessoas sabe porque Deus é maior o inimigo não pode nos tocar ao ponto de destruir a não ser que Deus dê a permissão a ele ele não tem poder nenhum até os demônios tremem quando ouvem o nome de Jesus então gente isso é libertador voltando um pouco né agora falando uma coisa que eu anotei aqui quando a gente estava programando aqui a live você falou que eu perguntei sobre a criação do seu ex como que ele era com o pai e com a mãe e você chegou a comentar que ele não falava com o pai de jeito nenhum e com a mãe muito pouco e você meio que uniu ele sim na verdade exato ele quando eu conheci ele que a gente começou ele não tinha contato com o pai os pais dele são divorciados e ele tinha muito pouco contato com a mãe mas com o pai era zero né e eu com essa de sempre achar a importância a família estar unida tudo eu reaproximei ele com a família só que depois que eu me divorciei dele aí ele bateu no pai dele ele teve coisas muito foi um caso bem sério lá com o pai dele ao ponto do pai dele denunciar ele na polícia e tirar uma medida protetiva que ele não pode se aproximar do pai dele uau isso é forte não sabia sim ele mora também o pai dele hoje sim o pai dele veio pra cá quando a gente tava noivo olha aí o pai dele com essa a mãe dele não porque ela não é judia aí ela não pode isso é importante explica isso pra gente também como é que é essa descendência a descendência então a descendência passa pela mãe a descendência judaica pro judeu só que isso também é algo que eles mudaram pra não reconhecer que Jesus é o messias uau isso é forte porque o desde os tempos da bíblia a o judaísmo se passava pelo pai portanto que se você lê em números as gerações é sempre Isaac filho de Abraão Jacó é sempre o filho dele sempre o nome do pai e não da mãe quando na bíblia na torá quando tá escrito a geração é sempre pelo pai né só que a partir de Jesus porque eles não querem reconhecer que Jesus é da linhagem do rei Davi então aí o judaísmo só passa através da mãe se a mãe é judia e não se o pai então por isso ele não é considerado judeu aqui e sim descendente de judeu porque o pai dele é judeu só que a mãe não então a mãe dele é não mora em Israel apesar que agora ela já vai ter a oportunidade se ela quiser porque o irmão dele também veio morar em Israel e ela já tem mais de 70 anos então quando você não tem mais ninguém no seu país por exemplo ela só tem dois filhos e eles dois estão aqui em Israel e ela tem mais de 70 anos então isso dá o direito dela pra vir morar em Israel pra ficar perto dos filhos porque ela já é uma senhora de idade e tá sozinha em outro país então isso dá direito a ela de vir morar aqui mas ela morava lá e o pai dele sim mora aqui e é uma pessoa que eu amo muito sim muito forte e foi através dele que eu descobri traços psicopatas no meu ex quando criança porque ele me contava histórias o meu ex me contava histórias que ele atirava em passarinhos quando criança e que ele via o passarinho cair que ele esperava o passarinho cair e ele ficava olhando pra ver até o passarinho ficar sofrendo lá se debatendo até ele dar o último suspiro e aí aí eu falava pra ele que horrível isso não sei o que lá como você tinha coragem de fazer isso eu falava pra ele isso na época ainda que a gente tava noiva ele já começou a contar essas coisas pra mim é que eu não sabia sobre psicopatia quando ele contou isso pra mim e aí eu falava que horror como você tinha coragem de fazer isso coitada e aí ele falava não mas depois eu saia correndo e tentava reanimar eles tipo pra eu não ficar com aquela sensação horrível de que ele torturava os animais então ele falava não mas eu corri aí e tentava reanimar eles mentira mentira essa parte era só pra eu não ficar tão chocada é pelo prazer de ver né o sofrimento é a curiosidade que eles têm de abrir muitos falam que abrem os animais pra ver como é que é essas partes mas assim eu fui descobrir com o pai dele porque ele só contou que atirava nos passarinhos e ficava esperando eles lá se contorçar até morrer porque ele não atirava pra matar de uma vez ele atirava pra ferir e ficar se batendo lá até morrer e aí as coisas mais cruéis depois eu fui descobrir que o pai dele que contou né e ó pra gente encerrar eu só queria que você falasse um pouco da parte que você falou Cris como que eu nunca vi seus vídeos antes né porque é muito interessante a área ser feita de Deus porque assim ela já busca ela já tem conhecimento sobre esse transtorno já há quanto tempo hoje deixa eu fazer as contas aqui mais ou menos mais ou menos ah eu acho que já uns oito seis uns dez anos olha só uns dez anos já que eu fiz vídeos e busca conteúdo sobre isso e você falou pra mim Cris eu nunca tinha visto nunca aparecer foi na hora perfeita eu entendo isso e eu dou glória a Deus por ele ter te trazido até a minha vida né eu também agradeço agradeço a você agradeço a Deus por ter trazido o teu canal até mim porque tem sido de bênção pra minha vida e pra completar através da sua vida a cura em mim então eu agradeço a Deus pela sua vida por esse canal pelo trabalho que você realiza aqui por você levar a verdade pra pessoas que assim como eu naquela época não tinha conhecimento e estava presa nas garras das trevas então o conhecimento liberta e você tem sido usado por Deus pra levar informação e o que eu achei assim lindo porque muitos canais que eu vi nenhum levava na parte espiritual por isso o seu me chamou muito a atenção porque 10 anos que eu pesquiso e vejo e nunca tinha aparecido pra mim um canal que além de levar a parte da psicologia do que eles são na parte do estudo vamos dizer mas também na parte espiritual então por isso me chamou muito a atenção e eu tive que descrever assim porque foi assim tipo uma alegria muito grande poder encontrar um canal que me entendia e também entendia a parte espiritual porque além de me entender que entendesse também essa luta espiritual como eu falei pra Cris foi uma luta bem grande esses últimos dois dias pra eu conseguir estar aqui foi abaixo de muita oração então eu agradeço a Deus e a todos que oraram e intercederam nós vencemos estamos aqui glória a Deus por isso glória a Deus eu vou chorar obrigado a todos que ficaram comigo desculpa que eu falei muito mas eu agradeço a todos que ficaram comigo aqui com a gente até o final e o que eu posso falar só uma última coisinha Cris que eu queria falar também tem outro hino que marcou muito minha vida que foi a minha vinda pra Israel que é o da Ludmilla Feber que fala dos sonhos de Deus jamais vão morrer então ele fala assim se tentaram matar os seus sonhos sufocando o teu coração jogaram você numa cova e você perdeu a visão mas não desista não pare de crer os sonhos de Deus jamais vão morrer então essa é a palavra que eu quero deixar pra cada uma de vocês nessa noite que aqui em Israel já é noite já é madrugada na verdade essa é a palavra que eu quero deixar pra cada uma que mesmo que agora você pode estar ferida e o inimigo essas pessoas usadas pelo inimigo fizeram você perder o brilho dos olhos e não conseguir ver ali adiante mas mesmo que você não veja os sonhos de Deus pra sua vida continuam de pé então se apega com Deus e acredita olha pro alto que é de lá que vem o teu socorro e os sonhos dele pode passar céu e terra mas as palavras dele as promessas dele pra sua vida vão se cumprir então eu mando deixo um beijo pra todo que a benção do senhor esteja com todas vocês amém amém obrigada linda você é demais eu vi uma pessoa perguntando se ele é russo não ele não é russo e outra pessoa que perguntou se eu tenho medo quanto aos meus filhos já tive muito mas aprendi a confiar em Deus que o mesmo Deus que me guardou e nós guardou até aqui ele é fiel e continua guardando os meus filhos de todo mal obrigado pela oportunidade um beijo a todas fiquem com Deus obrigada linda Deus abençoe vamos que vamos a gente se vê em breve amém amém beijo xalão a todos xalão mubra paz e benção pra todos paz e benção amém tchau tchau linda